Salve rapaziada, como é que cês estamos, Guri? Hoje o nosso colecionador de discípulas, bem amigáveis, tá de volta, nosso querido Bailuxem. A gente já tá na parte 3, então sem mais enrolação, vamos dali. No pico da montanha King Luan, um machado dourado corta a madeira. Rodeado por pilhas gigantescas de madeira, o cara diz que hoje cortou muito também. Ele dá uma olhadinha pro lado e a janela do sistema aparece, falando que ele já cortou 3.65 milhões de madeiras. Ele fica impressionado que já cortou tanto, mas parece não se importar. Obviamente ele é um transmigrado que veio da Terra. Ele ficou famoso quando era jovem por causa de um show de talentos. Porém, por ter se recusado a obedecer as regras da agência, foi abandonado e caiu na depressão. Depois disso foi reencarnado como um professor de selos rúnicos. Ele sabia que foi transmigrado e ia ter recebido um sistema pra viver uma vida boa. Só que o que ele recebeu foi o sistema de cortar madeira, que só pede pra ele fazer isso. Ele já é basicamente o deus da lenha, porém em questão de poder não parece ser muito forte. Alguém passa voando, chamando pelo grande mestre Bai. O cara pousa na pilha destruindo as madeiras dele. E avisa que o chefe mandou chamar por ele, porque o exame do palácio começou. O Bai diz que entendeu e o cara pula destruindo as madeiras dele, falando que espera ele lá. Como o coitado sabe, esse é um exame pra você receber discípulos. Porém, com o potencial que ele tem, ninguém vai querer ser discípulo dele. Como ele tá com fome, primeiro ele vai ver se a criatura do abismo deu uma engordada. Enquanto isso, no palácio de inscrição se forma uma fila. E alguns caras elogiam o mano do manto roxo, porque ele recebeu mais de 500 discípulos esse ano. Por outro lado, o professor dos selos rúnicos nem apareceu. Aquela é uma posição importante, então os caras estão com raiva, até porque ele não recebe um discípulo faz 10 anos. Ele se vira pro diretor e diz que quer que ele retire o cargo que pertence ao Bai Lushen, já que ele não recebe discípulo nenhum. Porém, o velho, coça a Barbie, diz pra ele não se esquecer. O garoto perdeu todo o poder que ele tinha, protegendo a academia. O nome do diretor é Li Guangqi. Eles ficam sem resposta por um segundo. Porém, o treinador dos espadachins diz que não dá pra esquecer o que o cara fez, porém ele já não é mais necessário como professor. Um outro fala pra tirar o cargo dele como professor e só deixar ele vivendo na montanha King Luan. O pessoal parece gostar, falando que é uma ótima ideia. Até que alguém fala que todo mundo pensa muito sobre ele. É o próprio Bai Lushen falando que se sente emocionado com tanto carinho. O Remini se aproxima e diz que ele se machucou demais só pra ir caçar uma pequena cobra como essa. O Bai explica que essa criatura tinha um pouco de poder e quase morreu. O pessoal dá risada, falando que ele tem rumor, dizendo que uma perna... O pessoal dá risada, falando que ele é engraçado, dizendo que uma cobra simples como aquela teria algum tipo de poder. Porém, uma garota parece ansiosa com algo. Da cobra que o Bai Lushen tá segurando, tá saindo uma aura vermelha. E lá ele! O Remini diz que ele tá muito machucado, será que ele quer essas pílulas de tratamento? Apontando pra fila de discípulos, diz que se ele receber um, ele entrega. Só que chega perto e fala que se ele não receber nenhum, ele vai ter que desistir desse cargo dele. Nosso garoto ignora, dizendo que não tá nem aí pra esses joguinhos e que provavelmente ele não vai receber nenhum mesmo. Porém, o cara diz que ele não vai sair assim. Se vira pro diretor mais uma vez e pede pra tirar o cargo daquele cara porque ele é fraco e não se importa com discípulos. Apontando pro Bai, ele fala que aquele ali tem que perder o cargo. Por mais que o diretor esteja pensativo, os outros caras parecem tá concordando que ele não merece mais aquele cargo. Ele então pergunta pro protagonista o que ele acha sobre isso. Ele diz que não é uma ideia tão ruim dessa forma, pelo menos ele não vai precisar fazer nada. Tudo que ele quer é se manter na montanha King Luan. Só que o pessoal, obviamente, depois que ele perder o cargo, vai querer tomar dele. O diretor então avisa que vai fazer um anúncio. E fala que porque Bai Lushen não aceitou um discípulo nos últimos 10 anos e também por ser tão fraco, ele não é mais qualificado a ser um professor. De repente alguém grita pra esperar. Todo mundo se vira pra ver quem é bem forte. E ela diz que tá disposta a estudar e aprender sobre selos rúnicos com o professor Bai. Todo mundo no lugar começa a gritar, dizendo que é um desperdício. Eles falam pra ela que ela não entende nem o que tá dizendo direito. O Bai Lushen é um lixo que não tem a habilidade de ensinar absolutamente nada. O cara do departamento da espada faz uma oferta e diz que se ela se juntar a eles, ele vai entregar pra ela a maior posição que ela pode ter. O Bai desceu as montanhas, mas aqui embaixo ele encontrou mais algumas. Ela agarra o braço dele e pede pra ele ensinar, porém diz que é muito súbito e ele recusa. Enquanto o cara da espada tá com raiva por ela ter recusado ele, os dois ali tão num vai e vem. Ele começa a achar que os dois ali tão juntos e é só um plano pra que ele aumente a oferta pra ela. Ele aponta pros dois e diz que o plano deles é muito traiçoeiro e ele não é estúpido assim. E fala pro diretor que ele prefere que o Bai Lushen fique com a garota. Ela agarra ele todo reluzente, mas o coitado não tava afim disso. Ele pergunta pra ela o porquê que ela quis ver ele como professor, sendo que ele é tão fraco. Rapaziada, essa gracinha na tela era outra vida dela, porque ela é uma reencarnada imortal. No fim da vida passada dela, ela escolheu reencarnar, já que não tinha conseguido a força que queria. Ela sabe que com a beleza e talento que tem, receberia ao menos 80% dos recursos do departamento da espada. Ela só não esperava no último minuto encontrar um verdadeiro mestre. Ela diz que com o olhar dela de imortal, ela tem certeza que aquela cobra tava prestes a se tornar um dragão. Mesmo ela no máximo da força da vida passada, não tem certeza se iria vencer uma criatura assim. Então como esse cara que não tem força alguma venceu isso? O velhão então tosse e diz que vai fazer um anúncio. Antes que o bai Lushen possa falar algo, a discípula já está oficialmente transferida pra ele. O velhão diz que ajudou muito ele, só que o bai tá com raiva, ele não queria ter uma júnior. Com isso a reunião acabou. O Heming relogiou o protagonista e falou que tinha certeza que ela ia se dar muito bem no exame da academia em 3 meses. Ele se vai embora, reina igual um idiota e o bai fica pensando que o cara bateu a cabeça pelo visto. O bai pergunta o nome dela e ela diz que é Su Liyue. O coitado fica pensando que se soubesse que ia ganhar um aprendiz, não tinha vindo nesse lugar hoje. E com isso eles se vão, com ele pensando que ele não tem muito o que fazer além de dar umas dicas, já que no final das contas depende do talento dela. De volta no Monte King Luan, a Su Liyue observa as pilhas de madeira e se pergunta por que ele deixa as pessoas zombarem dele se ele parece ser forte. Ele então chama por ela e avisa que vai ter algumas coisas que ele precisa deixar claro. Primeiro que no departamento das runas não existem lições planejadas, já que tudo é sobre a determinação pessoal. Segundo, ele não quer saber pra onde ela vai e nem o que ela tá fazendo. Terceiro, como ela pode ver, ele não possui muitos recursos pra aumentar a força dela. Porém, ela não precisa se preocupar que como aprendiz dele, ele não vai deixá-la passar fome. E quarto, ele ainda não sabe qual é o quarto, mas ela tem alguma pergunta, ela diz que não tem nenhuma não. Ele joga dois livros e diz pra ela prestar bastante atenção. O primeiro é um livro didático sobre as runas e é bem difícil. O segundo é o exercício pra ela praticar, porém é pra ir com calma e não tentar evoluir muito rápido. É bom ela não ser preguiçosa porque de vez em quando ele vai dar uma olhada na evolução dela. Ela agradece dizendo que vai se lembrar de tudo isso. Ele aponta pro lado dizendo que ela pode escolher qualquer quarto que ela vai ficar. Ao ver a casa acabada, ela já se pergunta se fez a escolha certa. Ele vai cozinhar a cobra enquanto ela fica pensando que tem que resistir pra se fortalecer. A mão do garoto é tramontinho, ele rasga a cobra no meio e já apanha um espetinho. Faz um fogo no dedo e acende o churrasco. De dentro da humilde casa, ela sente o cheirinho gostoso. Ela abre a janela toda empoeirada e vê ele lá fritando o tal do dragão. Um tipo de carne que normalmente você tem que entregar pros patriarcas, porém tá ali o safado. Só fritou e comeu, tá nem pra nada. Ah, já tá salivando, né? Por mais que ela tenha vivido mais de mil anos, nunca comeu carne de dragão. Então ela chama Pé do Bairro. E diz que tá ficando com um pouco de fome, será que ela pode ter um pouquinho de carne? Não, obviamente ele recusa. A coitada fica sem graça, nunca imaginou que eu sofra uma humilhação dessa por comida. Ela faz uma cara de choro, porém diz que não vai adiantar de nada. Com isso ela se vira, dizendo que o mestre é muito mesquinho. Porém ele fala pra esperar. Ela se vira perguntando se pode comer um pouquinho agora. Ele vai com um gravetinho e arranca um mini pedacinho pra ela. E não é nem pra comer, é pra dar uma lambida. Ela vem meio que com raiva, mas querendo experimentar. Ele diz que não gosta de ser chamado de mesquinho e quando ela experimentava, entendeu o porquê disso. Ela então faz a gracinha. Porém toma um susto na hora. A quantidade de energia que uma carne de dragão contém é demais pra ela. Na hora ela percebe que não ia aguentar. Se ela realmente tivesse comido um pedaço maior, ela teria destruído o próprio corpo. Ela então agradece o mestre por toda a generosidade. Ele avisa que uma lambidinha ao dia é mais que o suficiente e ela diz que vai se lembrar disso. Com isso anoitece. E na frente da entrada da montanha, vários caras se preparam pra invadir. Os caras foram lá pra roubar o cavalo do mestre Bai. Eles pulam o muro e um deles pergunta se só os dois é suficiente. O cara mostra um frasco que diz que é o veneno que você fica bêbado por mil anos. Na hora ele então fala pra fazer silêncio. O Bai tá passando ali com os feno. Ele joga pro cavalo e fica pensando que quando encontrou ele era bem pequeno. O cavalo vem todo fofinho e faz um carinho enquanto ele diz que vai dormir. Ele então se vai e apaga a vela. Os caras tá confiante que vão conseguir. Frente ao cavalo, eles dizem que aquilo ali tem que pertencer ao departamento de feras. Alguns minutos atrás, a Siliuê tava estudando um pouco os livros que ele entregou. Quando de repente ela fechou. E se perguntou quem era tão ousado de vir até ali no meio da noite. Ela saiu do quarto dizendo que iria ensinar uma lição. O cara tava jogando o tal do veneno na água do cavalo. Tudo isso pra deixar ele chapado e fácil de levar. Quando a Siliuê apareceu perguntando o que eles estavam fazendo ali. Os caras reconheceram ela como sendo a maluca que largou o departamento da espada pra ficar com o Baluchem. Eles então falam que aquilo ali não tem nada a ver com ela não e é bom ela voltar a dormir. Porém ela avisa que é bom eles esquecerem sobre roubar qualquer coisa do mestre enquanto ela estiver ali. O cara decide então que vai ter que resolver do jeito difícil e parte pra cima. O safado vai com a linguinha pra fora falando pra não culpar ele por isso. Porém ela tá parada só observando. Assim que ele tenta pegar ela se esquiva e estica a perna e acerta ali. Uma bem no queixo dele. O coitado é arremessado e cai no chão. O amigo ajuda falando, Sr. você está bem? O cara cospe sangue falando que a garota carrega mais poder do que ele imaginava. Saca uma aura Dragon Ball e fala pro amigo ajudar que eles vão resolver ela agora. Vai pra cima com a mão em chama. Só que agora a Siliuê avançou também. Ele vem na técnica de chamas e ela vem na bicuda. Porém pega ali na costela, rapaz do céu. Saiu rolando igual um lixo e ficou com uma maldição ainda. Ela continua muito forte e claramente é um perigo essa garota. O cara começa a puxar a lâmina dizendo que vai resolver isso. Enquanto tudo isso acontece, o Bailuxen tava dormindo tranquilamente. Até que ele acorda e vê tudo acontecendo lá de fora. Claramente ele tá muito cansado e decide ignorar. Um surto de energia cobre as montanhas. E a Siliuê derrota o cara com um simples golpe. E ela percebe que aquele domo faz o isolamento do som na área. Ela então se anima dizendo que pelo visto o mestre também não quer deixar eles fugirem. Agora os coitados tá morrendo de medo. No outro dia o cara que é o mestre do departamento das bestas tá com raiva. Os dois alunos dele foi lá avisar que a nova júnior do Bailuxen é muito forte. O mestre entrega umas poções pra eles se recuperarem. Eles agradecem e o cara diz que vai cuidar disso pra eles. E então chama todo mundo do departamento das bestas pra montanha King Luan. Eles vão buscar justiça por isso. Porém no caminho um cara diz que é pra eles esperar. Eles tem que se lembrar que o Bai ainda é um instrutor e que foram eles que iniciaram esse problema. O mestre diz que não quer saber até porque aquele cavalo pertence a eles. O cara fala pra ele ver as coisas de uma forma diferente. E avisa que a melhor coisa a se fazer é dizer que os discípulos dele foram espancados pelo Bai. O cara parece concordar e eles decidem falar com aqueles que são responsáveis por aplicar as leis naquele lugar. Mas um dia amanheceu. E o preguiçoso do Bai deve ter acordado uma da tarde. A Silio E deu bom dia, mas claramente não tinha dormido muito bem. Ele diz que ela acordou cedo como que foi a leitura do livro na noite passada. Ela toda sem graça não sabe muito bem o que dizer. Ela gastou quase metade da energia do corpo dela só pra ler meia página daquilo. Ela tentou insistir, mas não conseguiu nada. Um bailo cheio fala que o que ela conseguiu foi suficiente e perguntou quanto que ela leu. Ela fica sem graça dizendo que entendeu. E então no momento que ele dá uma machadada, ela avisa que leu meia página. Ele se vira e pergunta como assim? E questiona se ela realmente leu meia página em uma noite. Ela pede desculpa dizendo que desapontou, porém ele fala que na verdade foi uma surpresa incrível. Ele achou que ela só conseguiria ler algumas das primeiras palavras. Sem graça, ela pergunta se o mestre realmente achava que ela era tão estúpida assim. Ele diz que não é esse o caso e ele realmente tá feliz com essa notícia. Aquilo é um conhecimento que ele vem acumulando há muito tempo, então pra ela ler meia página em uma noite foi incrível. Ele manda um item pra ela falando que conhecimento é necessário, porém ela não precisa ter pressa. Com aquele token, ela pode ir na livraria da academia. Conforme o token dela for melhorando, ela vai poder receber manuscritos melhores ainda. A Siluê pergunta como que faz pra subir o nível do token. Ele explica que tem um lugar onde se pode pegar missões pros aprendizes ou ela também pode participar no teste. Ela agradece dizendo que entendeu tudo muito bem. Porém, na cabeça dela, aquele livro do chefe é muito mais importante que esse token. Ela é uma imortal há muito tempo, então pra ela aquilo ali é lixo e ela dá-lhe um chutão. Tudo que ela quer pro resto da vida é só os manuscritos do mestre. Ela observa que o mestre tá pensativo e pergunta qual o problema. Alguém grita lá embaixo que é pra discípula do Monte Kim Luan chamada de Siluê descer agora e aceitar a punição. Ela fala que devem ser o pessoal relacionado com os caras que ela bateu ontem à noite. Ela pede desculpas dizendo que não conseguiu se segurar muito. Ele diz que ela não precisa se preocupar, é só deixar com ele e estudar bastante. Ele vai dar uma olhadinha lá embaixo e ela só aceita. Na entrada do Monte Kim Luan tem um exército. E no final das contas, os dois foram lá embaixo ver do que se tratava. Os caras de roupa branca eram aqueles que aplicavam as leis nesse mundo. E exigiram pra que o professor entregasse agora a discípula Siluê. O Bai Lushen tava mais impressionado com a multidão de pessoas. E calmamente foi andando no meio de todo mundo. O cara que usou o trem bolona falou que a evidência era clara e era bom ela ir logo com eles. Porém o Bai colocou o machado no chão e falou que queria perguntar algo. Por acaso ele sabia um dos outros dois discípulos que invadiram o lugar deles ontem à noite? Olhando pro mestre do departamento das bestas. O mestre diz que eles acidentalmente apareceram naquele lugar e foram espancados. Óbvio que a palavra acidentalmente não é algo que o Bai gostou. Então eles se viram dizendo que acidentalmente a senhorita Siluê espancou eles também. Não precisam se preocupar. Eles começam a se retirar, mas o Xiang Sheng fala que se ele persistir as coisas não vão ficar boas pra ele. O Luo Shen só olha pra trás e pergunta o que ele vai fazer. Aí o cara se treme né fi? Já começa a gritar falando pro sênior se eles não viram como ele tá agindo. E ainda por cima o cara tá cobrindo um crime, o que é pior. Eles precisam prender agora a discípula do Bai Luo Shen. Os dois caras descem na frente do Bai. E o Xiang Sheng avisa que qualquer pessoa que for contra a lei não vai se sair bem nesse lugar. Porém o Luo Shen fala que eles só são um bando de pivete e não representam o salão da lei. O cara saca a lâmina falando que ele e a discípula dele serão punidos hoje. Ele vai pra cima e fala pro amigo acompanhar. O Xiang Sheng tá confiante até porque pelos últimos 10 anos tudo que o Bai Luo Shen vem fazendo é cortar madeira. É ridículo que um lixo como ele vá contra o salão da lei. O Bai Luo Shen empurra Siluê e diz que esse é um teste pra ela e é bom não desapontar. Sozinha ela avança na direção dos dois. Ela sorri e será que vem um chute forte? Ou primeiramente ela se agacha desviando do primeiro corte. O cara vem acertar ela do lado só que com um vulto ela desaparece. E agora diz que entendeu que esses dois são fracos demais pra lutar contra o mestre. Facilmente ela continua se esquivando de cada um dos ataques. Enquanto sorri dizendo que tem certeza que vai se fortalecer muito ao lado dele. De repente algo azul surge na mão dela e o cara se pergunta o que ela tá fazendo. Ele logo percebe que ela tava desenhando runas. O cara fica impressionado. Pra você usar uma runa em combate você desenha ela antes e não no meio da batalha. O outro vendo isso fica com raiva pensando que ela tá menosprezando eles. Com isso ele avisa o amigo que é pra eles usarem aquilo. E manda um corte verde na direção dela. Um passo pra trás ela se esquiva. Enquanto o outro já tá por cima falando que vão interromper o processo dela. Ele dá um corte que invoca um dragão verde e manda ela ir pro inferno. Ela ativa um poder nos dedos e avisa que eles não são nada demais. O dragão colide com a energia. Ela bloqueia o ataque que gera uma explosão na montanha. A explosão é tanta que ninguém consegue ver nada. Eles se perguntam se funcionou. Porém ela tá lá calmamente com as esferas de energia. E avisa que tá na hora de começar a ficar séria. E manda dois pássaros de choque na direção deles. Vendo o calpe vindo os cara ficam desacreditados. E por esmagando. O Balucheng só fica pensando que ele tem o poder da cobra de madeira. Mas não vai poder dar pra ela ainda não. Ela acaba com tudo. Enquanto ele pensa que vai ter que encontrar alguma coisa de trovão pra poder dar pra ela. O cara no chão chama pelo Shang Shang. Isso aqui é um trabalinho. Que que é isso? E fala que eles vieram ali por causa dele. Manda ele fazer alguma coisa. Suando frio ele fica com raiva de terem chamado ele logo agora que foram surrados. Se os dois não vencer a garota ele não tem chance alguma. Porém ela não tem paciência e manda um ataque na direção dele que pega bem no peito. Ele cai de joelho se perguntando como ela arremessou uma runa assim. Na verdade ela errou. O Alvaro é outro. O Baira só fala pra ela ficar pra trás. Um deles se levanta dizendo que contra aqueles que exercem a lei é um grave crime. Ele com certeza vai se arrepender disso. Porém nosso preguiçoso diz que quem vai se arrepender são eles três ali. E o cara pergunta o que ele vai fazer. Ele manda todo mundo ali se ajoelhar. Os caras sentem algum tipo de energia no peito e na hora todo mundo se ajoelha. A energia cobre a montanha inteira. E caído no chão o cara se pergunta como alguém que não parece ter poder algum pode fazer algo assim. O Bai fala pra eles não voltarem ali e um deles diz que ele recuperou a energia que tinha dez anos atrás. Um outro bate no chão falando que é impossível. Ele deve estar usando a energia de outra pessoa. De repente ele recebe uma conexão espiritual de um tal de ancião Tu. O cara cospe sangue na hora e saem voando. Ele fala pro Shang Shang ficar ali ajoelhado até o mestre Yu vim ali pessoalmente falar com ele. O cara então avisa que o Shang Shang tá lá ajoelhado até agora no Monte Kim Luan. O véio chamado Shang Kun fala pros caras descansar que ele vai resolver isso. Os caras se vai sorrindo tendo certeza que agora o Bai vai perder. O tal do Kun chama um dos discípulos dele pra ir até a montanha Kim Luan. O Bai Lu Shen já tá cansado. Já foi meio dia e ninguém apareceu. Ele larga a comida e vai lá ver a Si Liu é treinando as runas. Ela sente algo se aproximando, quebra uma na mão, quebra uma na perna e como sempre pratica com muita força. Nosso garoto elogia dizendo que ela é muito silenciosa. Ele avisa que vai sair e se alguém do departamento das bestas chegar é só ela usar esse selo. E com isso se vai falando que de manhã vai tá de volta. O nosso protagonista conhece muito bem em toda a geografia desse lugar. E sabe que em todos os pontos importantes é possível encontrar demônios poderosos. Ele pousa pensando que vai precisar de algum material ancestral pra ela. Vendo que na região não para de cair raios, ele sabe que tem algum demônio do trovão por ali. Do topo da montanha, ele nota uma garota bem saudável fugindo de alguma coisa. Ele imagina que seja uma das discípulas da academia. E estranhamente tá sendo atacada por esferas de energia. Uma explosão vai à floresta e ele fica pensando que tá tendo problema toda hora. Ele prepara uma runa e diz que vai dar uma olhada. Lá embaixo, a banhada em óleo tá exausta e alguém diz que a energia dela acabou. O cara na frente fala pra ela parar de fugir até porque nem vai ser tão ruim a gracinha que eles vão fazer. Com raiva, ela fala pra ele continuar sonhando. Porém, ele diz que por ela ser do departamento de artes, ela é só um animal de estimação da academia. Ela encosta a mão na própria testa se destruindo, falando que prefere morrer ao deixar isso acontecer. Porém, de repente, ele agarra a cabeça dela. No chão, ela percebe que teve os poderes selados. E o cara diz que a pele do rosto dela é muito macia. Ele tem certeza que vai valer a pena. A coitada tá desacreditada que o destino dela vai ser terminar assim. De repente, ela escuta alguém falando pra ela atingir um certo ponto dele. E naquele momento, ela sentiu que conseguia se mover. E o cara percebeu que ele não conseguia se mover e foi acertado bem no peito. Um raio cortou a barriga dele e ele foi arremessado pro outro lado. Rapaz do céu, abriu uma cratera no coitado. Até ela ficou desacreditada com esse poder. O amigo do cara foi correndo ver o que aconteceu. Enquanto ela ficou agradecendo pro ar, já que ele tá invisível ali, se perguntando por que ela é tão boba. O cara, que era o servo, ficou com raiva dizendo que ia fazer ela pagar por aquilo. Ela não recuou e falou pra ele vir, porém tava insegura, já que ela tava sem energia. O cara correu na direção dela, falando que sabia que ela não tinha como se defender. Porém, o preguiçoso falou pra dar um passinho pro lar e acertar bem no rim dele. Ela se confundiu e fez tudo torto. O cara foi pra finalizar ela e quando tava bem no pescoço, o Bai estalou os dedos e prendeu ele numa formação, avisando ela pra matar logo. Ela não sabia onde o Bai tava, mas perguntou se poderia fazer algumas perguntas antes de finalizá-lo. O cara falou que não precisava perguntar. A pessoa que ela tá procurando explodiu a própria energia espiritual e fugiu. Ela fica desacreditada, mas o cara diz que ela deve tá sendo comida por insetos no abismo de Kangyu. E avisou que se ele morresse, a seita da fronteira sem forma iria caçar ela. De repente, os dois tomaram um susto. O Bai Lushen apareceu, perguntando sobre essa tal seita e por que ele foi enviado. O cara reconheceu ele e ele perguntou se tava tão famoso assim, pô. A garota ficou pensando que ele era o inútil Bai Lushen da academia. Nosso protagonista disse que não tinha tempo e mandou o cara falar, porém ele disse que não ia contar. Ele só aceitou então, disse pro cara morrer e ficou desacreditado, mas já explodiu. A garota com raiva perguntou como eles iam achar a irmã mais velha dela agora que ele matou ele. Porém, ele disse pra ela ficar calma, tem como resolver. Ele perguntou se ela tinha algo que pertencia à mestra dela e ela entregou um lenço. Com isso, ele entregou pro passarinho e falou pra ele encontrar. O bichinho entrou numa caverna e lá embaixo dela encontrou a mestra da seita do óleo no corpo. Ela sabia que por ter destruído a própria energia, aquele lugar ali seria o túmulo dela. Esticando a mão pro céu, ela só queria saber se a Yunhuo tava segura. Nessa hora, alguém gritou chamando por ela. Ela tomou um susto e perguntou se era a Yunhuo. Lá em cima, tava o protagonista, a Olhosa, que disse que ela tava muito machucada. A Yunhuo queria se jogar, mas ele falou pra ela não ter pressa que ele resolvia isso. Ele invocou um talismã e ela pareceu ficar impressionada. Uma energia azul desceu a caverna e foi em direção à garota. Bolhas se formaram e tiraram ela da caverna. Lá em cima, elas se abraçaram felizes que tinham se reencontrado. E com isso, ambas agradeceram o Bai Lushen. Ele tirou uma pérola do colar e falou pra ela se curar com aquilo. Tinha sido a recompensa que ele pegou do trouxa do departamento da espada. Ela tentou recusar, falando que era coisa demais, porém ele falou que a recuperação dela era mais importante. A mestra tava hesitante, mas a discípula aceitou por ela. E falou pra ela comer, ajudou ela bastante a comer. Assim que comeu, uma energia verde cercou ela e ela percebeu que todos os fermentos estavam sendo curados. Ela agradeceu dizendo que tava devendo, porém o Bai só falou que ela não deveria estar ali com a força que tem. Por que que ambas estão ali no abismo Kangyu? Elas ficaram se encarando sem saber o que dizer. Enquanto isso, a silhuete tinha acabado de ler a primeira página e tava exausta. Ela pensou em ir dormir quando percebeu que tinha alguém vindo causar problema mais uma vez. Uma formação passou em cima do lugar, e nos céus o tal do Shen Kang apareceu dizendo que veio trazer a punição que eles mereciam. Enquanto o Bai tava dando uma lição de moral nas duas por terem ido a um lugar tão perigoso como aquele. A mestra explicou que ela tava caçando materiais e acabou se perdendo nesse lugar. Porém, o Bai Lushen não acreditou nesse negócio de se inquirir não. Ela explicou que tava caçando uma cigarra da neve, porém o pessoal da seita do vazio também tava caçando ela. O Bai pensou que não fazia sentido estarem caçando algo assim, mas já imaginou que seria uma cicada bem forte em todos os sentidos, que é por isso que estavam caçando. A Huo perguntou o que ele ia fazer, que respondeu que iria caçar a cicada, já que ela também possui alguns status de atributo elétrico. Ele se foi, falando pra elas voltarem, enquanto elas ficaram com inveja, dizendo que a aprendiz dele era muito sortuda. Enquanto isso, na montanha, o Shen Kun tava gritando pro Bai Lushen sair de casa. A quadril largo saiu e deu os cumprimentos dela, porém avisou que o Bai Lushen não estava presente. O Tado Shen Kun falou pra ela se ajoelhar. Porém, ela só disse que ele não é nem parente nem mestre, então por que ela faria isso? O Shen Kun falou que é por ele ser um sênior, ela devia fazer isso, ou por acaso aquele mestre aleijado dela não ensinou. Já ficando bravinha, ela falou que nesse lugar não existem essas regras e o mestre dela não é um aleijado, é bom ele tomar cuidado com o que fala. O vice-presidente ficou com um live e perguntou como ela tem coragem de querer dar lição nele. E esticou a mão e falou pra ela se ajoelhar. Uma palma de energia foi na direção dela. O impacto esmagou o chão, porém ela parecia estar resistindo com a aura dela. A paz sangrando no olho e na boca, ela disse que aquela discípula não fez nada errado, então ela não iria se ajoelhar. O velho gostou, dizendo que ela era corajosa. Porém, disse que iriam descobrir o quanto ela aguenta. E mandou uma barragem das palmas de energia. Porém, ficou confuso. Lá embaixo, no meio das palmas, ela tava com a aura do Dragon Ball Z ligada. Ela tava sofrendo, tava forte, tava linda. Hey, da que combinação. O velho percebeu que ela tava queimando a própria energia só pra não ajoelhar. Realmente é um maluco igual aquele Bailuxem. E por causa disso, eles precisam se livrar dela. Ele então apontou para o Enrai que tava do lado dele e falou pra matar ela. Porém, o cara ficou hesitante. O velho perguntou por que ele tava recusando uma ordem direta. Só que o garoto disse que o crime dela não garantia a morte. A Silio E sorriu, dizendo que aquele velho horrível tinha um discípulo até que razoável. O cara então se aproximou dela e falou que o mestre dele é alguém que valoriza a reputação. Se ela pudesse ajoelhar, tudo aquilo seria resolvido. E que não valeria a pena perder a vida só pra não se ajoelhar pra um ancião. A Silio E disse que não imaginava que uma das seitas mais poderosas teria um mestre lixo como esse. O cara sacou uma lâmina e perguntou por que ela tá dificultando as coisas. Porém, ela sorriu, dizendo que não tá afim desse papinho idiota e se ele quer que ela morra, é só vir logo. O cara esticou as mãos pros céus e pediu desculpa. Enquanto ela preparava algo nas costas, pensando que quem vai ter que pedir desculpas pelo visto vai ser ela. De repente, o cavalo apareceu do lado do cara e deu-lhe uma cabeçada. Rapaz, foi explodido na parede. O coitado ficou arrebentado. Isso não fazia parte do plano dela que até ela ficou surpresa. O Shinkan disse que agora tá explicado, porque todo mundo tava querendo aquele cavalo. O bicho tava com uma aura roxa e tava mais forte que os caras. Ainda parou na frente da Silhuê pra proteger ela. O velho fez uma corda com a aura e falou que era pra aquele cavalo ficar quieto no canto. Ele mandou o chicote e avisou que era bom ele tá preparado, porque agora era dele também. Com isso, começou a puxar o Black enquanto a Silhuê chamava por ele. O cavalo bateu o casco no chão e ficou frente a frente com o ancião. Ele disse que era um animal estúpido e mandou morrer. E rapaz, ele realmente deu-lhe um socão que o cavalo cuspiu e quebrou o núcleo dele. A Silhuê com lágrimas nos olhos viu tudo aquilo. E o coitadinho do Black foi estourado no chão. O menino ficou arrebentado com um buraco na barriga. A coitada da Silhuê ficou desacreditada. E falou pro velho que ele era um pedaço de lixo humano que ia pagar cem vezes o preço daquilo. O velho desceu dos céus e se aproximou dela falando que hoje era o último dia dela na terra. A Silhuê aproveitou a chance e se aproximou, ativando a roda da fada que era a especialidade dela. Frente a frente ela sabia que tinha que resolver aquilo com esse ataque. E passou um corte estelar. O ataque pegou em cheio o mestre. Por mais que tenha sido no pescoço, ele tinha se preparado. Com o tesouro protetivo ele não iria morrer. Porém aquilo fez ele perceber o quão perigosa ela era. A Silhuê exausta percebeu que o poder dela tinha acabado. O velho mandou o chicote de novo e capturou ela. Puxou e pegou pelo pescoço. Sendo enforcada ela avisou que o mestre não deixaria ele sair vivo. Porém o velho sorriu dizendo que tá aqui pra matar o Bailoshan então é até melhor se ele aparecer. De repente o Black se ergueu. Porém logo caiu no chão de novo e a Silhuê falou pra ele não tentar nada. Enquanto a Silhuê só tentava chamar o nome do mestre. Foi aí que ela se lembrou que ele entregou um talismã pra ela. E agora ela tinha acabado de colar no braço dele. O cara deu risada perguntando o que aquele pedaço de papel ia fazer. O selo único se ativou e criou um turbilhão no braço dele. Que assim que explodiu arremessou ele pra trás fazendo ele soltar Silhuê. E na frente dela um pássaro espiritual surgiu. O Shinkan ia perguntar que droga era aquela quando o bicho já tava nas costas. Ele ficou sem reação e tomou-lhe uma esmagada. A criatura ergueu os braços e explodiu o campo inteiro. No centro da explosão tava a mão dele com o talismã quebrado. O discípulo do cara se aproximou perguntando se ele tava bem. Mas o cara tava arrebentado. O cara foi correndo e ergueu o chefe falando que eles precisavam tratar ele logo. Porém o mestre consumiu pílulas de recuperação e falou que ia acabar com aquela menina. A aura dele aumentou e ele falou que se recusava a perder pra uma garotinha. Pulou na direção da Silhuê falando que agora ela morria. E encarando aquilo ela percebeu que seria o fim de sua segunda vida. Porém ela queria saber o porquê o bai tava demorando tanto. De repente o Shinkan ficou parado com uma aura de fogo na frente. A mão dele tava sendo segurada por algo. E o velho não conseguia se libertar. Era só uma ilusão criada pelo bai Lua Shinkan enquanto ele tava só tratando a quadril largo. Erguendo os braços ele disse que o velho era ousado pra atacar uma discípula enquanto ele não tava por ali. O clone esmagava a cabeça do cara e o bai falou que ele era desprezível. Com isso o cara foi esmagado e rapaz virou uma piscina vermelha. Desconfigurado no chão ele sabia que era um dos cinco mais fortes da academia. Então como ele tá sendo destruído por esse aleijado? O garoto ao lado ficou só vendo a destruição e correu na direção do bai falando pra ele parar com aquilo. Porém o bai só chamou pelo sino dourado que apareceu em volta do garoto e prendeu ele. De dentro do sino ele só conseguia ver o mestre dele sendo esmirilhado. O Shinkan tava sendo curado e logo na sequência espancado. Claramente aquilo era só uma tentativa de humilhar ele. Os golpes continuaram a explodir nas montanhas em volta. E depois de um tempo o garoto caiu do sino. O clone veio e avisou que pra não causar o fim da academia hoje ele iria poupar a vida do velho. Tacou na mão dele e falou pra ele sair em agora do monte. Acabado o velho pediu uma pílula de regeneração. O garoto tirou do bolso e entregou pra ele. Assim que ele consumiu ele foi recuperado. E falou que só tinha perdido pro aleijado porque foi pego de surpresa. E pediu pro garoto por algum outro item. Enquanto isso a Silio e o E pediam desculpas por não ter conseguido proteger a seita. Até o cavalo tinha se machucado por causa dela. O bai falou que tava tudo bem e queria reparar o corpo dela. Quando de repente do anel espacial o cara sacou um grifo gigante. Jogou na direção do Bailushen e falou pra ele morrer com aquilo. Da sacolinha que tava na cintura do Bailushen alguma coisa brilhou. E com olhos elétricos encarou o grifo que ficou despenado de medo na hora. O bicho saiu voando e fugiu do lugar enquanto o velho mandava ele voltar. De repente as garotas do corpo oleoso chegaram na seita. O bai pediu pra que elas cuidassem de sua discípula. E falou que por muitos anos ele vinha vivendo nesse pico sem incomodar ninguém. Porém eles tiveram coragem de ferir um dos discípulos dele. O velho viu que ele ativou a maldição do sangue derretendo e perguntou se ele era louco. Na hora tentou fugir e ele sabia que se aquilo encostasse nele ele viraria uma poça de sangue. Porém na hora o clone do Bailushen tava ao lado enquanto o velho pensava que não queria morrer ali não. Foi um socaço na cara e ele caiu de volta na seita. Ele tava desconfigurado no chão. Implorando pra não ser morto e falando que o Bailushen seria julgado se fizesse aquilo. Porém o bai falou que aqui ele era o julgamento. E jogou o selo da maldição do sangue na direção do cara. Duma energia negra várias almas surgiram em direção ao velho e começaram a puxar ele. O safado preguiçoso tava demorando pra chegar porque ele ficou esperando ela ativar o selo que servia como um sinal pra ele ir. O garoto ficou sem o que falar. O mestre dele tinha se transformado em uma geleia de sangue. O bai estalou os dedos e tudo que sobrou do cara foi o resto condensado. As minas chegaram a ficar com nojo dizendo que o mestre era vicioso. O garoto se ajoelhou e o bai falou que não queria fazer isso. Foi o cara que forçou. Ele pediu pra ele esperar só que o bai só cruzou os dedos. E com isso algo foi arrancado do cara. Ele perdeu uns sete anos de cabelo que ele tinha crescido. O bai saiu falando que essa vai ser a lição dele e é bom tirar aquele cara que tá ajoelhado até agora na frente do portão. Com isso o bai foi falar com a discípula dele enquanto tava sendo observado. Aí um huô falou que era melhor elas irem embora e não se intrometer muito naquilo. Com isso elas se foram agradecendo pela ajuda e ele falou que quando quisessem era só ir lá. Porém a Silhuê já ficou pensando que elas iam vir toda hora. Isso mais uma vez ele estalou os dedos. E uma espécie de sangue tava observando os dois. O bai Lushen só ficou encarando e destruiu o pássaro nos céus. Ela perguntou o que era e ele avisou que tinha alguém observando o monte Kinloan. Em uma caverna um velho chorava dizendo que o bai Lushen não deixou nem mesmo um fio de cabelo intacto de seu sobrinho. E avisou pro garoto que tava atrás que ele sabia muito bem o que faria no próximo teste. O cara falou que tinha entendido muito bem. Aquele era o chefe do departamento que aplicava as leis. Enquanto isso o bai Lushen falava pra Silhuê que trouxe algo pra ela. Uma criatura branca gigante surgiu e ele avisou que era uma cicada da neve ainda em sua forma de larva. Ele avisou que saiu pra caçar um catalista porém deu sorte e achou isso aqui. Ela ficou impressionada que aquela criatura era extremamente poderosa porém tava muito dócil na frente dele. O bai tava fazendo um carinho falando que ela também possuía um poder elétrico então iria ajudar caso elas formassem um contrato. A Silhuê ficou emocionada já que na vida passada inteira dela ela não conseguiu algo assim. E agradeceu o mestre com muita vontade. Ele falou que esperava que no teste da academia ela se fosse muito bem e ela disse que ele não precisava se preocupar. Olhando pra cicada ele falou que seria muito fácil pra ela ainda mais se levasse esse bichinho. A Silhuê perguntou se ela poderia levar algo assim pro teste. O bai falou que sim ele conseguiria reduzir o poder dela pra o que é o limite do aceitável. Ela ficou com medo da cicada recusar ter seu poder reduzido. Porém o bai ativou os poderes dele e falou que talvez aquilo fosse doer um pouco. A cicada formou um casulo em volta dela. E na hora Silhuê percebeu que o poder da criatura tava aumentando. O casulo se formou por completo e ele disse que tava terminado. Aos poucos foi se abrindo e alguma coisa foi saindo. Cês já sabem o que tá vindo. Ela ficou emocionada e o que veio era uma cicada. Rapaziada, essa auxilia no poder de combate. A cicada se apresentou como Aislin e disse que esperava que se desse bem com a Silhuê. Que ficou falando que ela era fofa demais e até babando. Dizendo que nunca imaginou que um demônio seria tão bonitinho. A Aislin perguntou então se ela já tinha conhecido outros demônios poderosos. Aí que a Silhuê percebeu que falou besteira né? Revelou segredos. Só que a Aislin inventou uma história de umas criaturas nada a ver. Ela olhou pro pai pra ver se ele prestou atenção. Porém ele tava mais interessado no sistema. Só que alguma coisa não funcionou. Ele falou pra Aislin ajudar a garota que disse que ele podia contar com ela. Ele falou que tava tarde então ia dormir. E a cicada toda amorosa sorriu falando pra ele boa noite. Ele ficou pensando sobre o fato do pessoal das seitas estarem procurando uma jade que a cicada tava guardando. Só que nem o sistema pôde auxiliar ela. De repente o sistema apareceu e deu uma missão pra que a aprendiz dele ficasse em primeiro lugar na competição. O pai ficou impressionado e disse que achava que o sistema era só um contador de madeira mesmo. O sistema veio na cara dele com um rabo e perguntou se ele ia aceitar ou não essa missão. Ele disse que ia aceitar essa desgraça. Era uma pena que as recompensas só iam servir pra Silhuê. No meio da noite quando o pai tava dormindo. Uma garota presa dentro de uma jade apareceu. E disse que infelizmente não era o suficiente. Se desintegrando ela disse que queria muito poder ver ele de novo. Cinco dias depois alguém tava fazendo um churrasco. Os cara tava passando por ali impressionado com o cheiro. Obviamente era o pai e olha essa referência safada. O Heming perguntou o que ele tava fazendo que disse que tava cozinhando um pássaro selvagem. Ele não se lembra direito mas apareceu um passarinho lá e ele matou. Porém o Heming tava com raiva porque aquela ali era a entrada do teste. E todo mundo tava só falando que tava cheirando muito bom. O pai continuou no churrasquinho e o mano falou pra todo mundo ir logo fazer o teste. Ele passou do lar do bairro e falou que ele não era adequado pro título de instrutor. O pessoal dos instrutores das bestas achavam que os chefes deles não estavam lá porque tinham ido treinar. E um cara de cabelos curtos ficou observando a Silhuê com a cicada na cabeça. Dizendo que o talento dela não era tão ruim. Era uma pena que ela tinha se afiliado a um aleijado. Ele chamou ela tentando dar uma seduzida. Porém ela só ignorou ele completamente. E correu pra agarrar o bairro cheimbabando querendo um pedaço como sempre gulosa. Ela ficou implorando e ele ficou falando que não já que tinha muito poder espiritual. Enquanto o outro tava se mordendo de raiva por ter sido recusado. Um cara pôs a mão no ombro dele. Era o chefe do departamento da destruição que disse pra ele não se perder por causa de mulher. Até que um cara falou pra todo mundo olhar que o departamento de arte tinha chegado. Rapaz as duas oleosas já eram fortes mas a instrutora realmente ela ensina. Agora os gado mudou de ideia e já veio falar que é uma coincidência eles se encontrarem ali. Porém ela também ignorou ele e foi falar com o Bai agradecendo por ele ter salvo as discípulas dela. O Bai se fingiu de bom falando que não sabia de nada disso não. E apresentou a Silhuê pra ela que ficou com um pouco de inveja daquele potencial todo da garota. Mas agora os corno tava com mais raiva ainda. Os dois já tinham sido ignorados. Até que alguém gritou pra que todos fizessem silêncio. Era o velho que ia passar as missões que avisou que tudo aconteceria num reino secreto. O tempo limite era de dois dias e o ranking ia ser decidido pela quantidade de pontos que cada um juntasse. Além de caçar tesouros e matar criaturas eles também poderiam roubar os pontos uns dos outros. Porém era proibido colocar a vida de qualquer outro competidor em risco. E pronto isso é tudo. Ele avisa que podem iniciar agora. O pessoal já começou tudo a mandar seus discípulos. E a Silhuê já disse que tava indo também. Porém vendo a lua Xuanzou se grudando ela não queria ir muito não. A lua chegou no ouvido dele e perguntou se ele não tava preocupado com a discípula dele. Porém com o aclinhos escuro dele ele falou que tava tranquilo e ela tinha um potencial enorme. E ela se foi com muita determinação. Dentro do reino um cara tava fugindo assustado. Falando que todo mundo disse que o departamento de talismã era um lixo então por que ela era tão forte? Mais um tinha sido derrotado. Um outro caído no chão pedia socorro. Só que mais uma vez a Silhuane tava roubando os talismãs de todo mundo. O problema é que ela ainda tava no rank 47. Já tinha eliminado 6 pessoas. Ela tava com raiva e apertou a Slim falando pra ela dizer alguma coisa. A Slim apareceu pedindo pra não ser esmagada e disse que o Bai pediu pra ela fingir ser um espírito normal. A Silhuê disse que entendeu. Só que nas costas dela tinha um talismã. E alguém tava segurando um sapo e dois caras encapuzados disseram que acharam. Enquanto isso na academia todo mundo observava as lutas. Várias pessoas tavam vendo a Silhuê destruindo todo mundo e ficava se perguntando como que ela era tão forte. A Lua perguntou pro Bai se ele não tinha medo dela agindo com tanta arrogância e ele falou que só os fracos tem medo disso. Quem realmente tem poder encontra força na própria confiança. A Lua disse que ele não mudou nada. Realmente é o mesmo Bai Lushen que 10 anos atrás salvou o mundo. Ele fala que ela deve tá imaginando coisas. De repente alguém tocou um sino. E o telão que tava mostrando as imagens parou de funcionar. Os anciões falaram que iam tentar descobrir o que que tava acontecendo. Porém um dos garotos avisou que tava tendo um problema com os poderes espirituais. Outros tavam entrando pra ajudar e ver o que que tava acontecendo. E alguma coisa entrou lá. Era o espírito do Bai falando que pelo visto tem gente que não desistiu ainda. Lá dentro a Silhuê tava lutando. E uma inimiga extremamente perigosa falou que ela era uma garota muito talentosa. Os dois deram do salão do fortalecimento e falaram que ela ofendeu alguém que não devia. Porém a Silhuê não recuou e disse que era bom eles não pensarem que fariam o que quiser na academia. O cara chamado Lúcio mandou um corte com uma lâmina roxa. E ela percebeu que a luz dela tava sendo partida facilmente. Nisso os dois foram na direção dela. Se vendo ser calda ela sabia que não tinha força pra vencer eles. Porém também não conseguia escapar. Ela então pediu a ajuda da cicada falando que não podia perder o poder dela de novo. Na hora a garota do fortalecimento fortalecida tomou uma energia. O tal do Lúcio tentou se proteger porém o poder consumiu a espada dele. Tudo aquilo foi um sopro da cicada que apareceu com uma força proibida em todas as plataformas. Os caras perceberam o poder dela que avisou que era bom eles saírem dali ou iam morrer. Com isso todo mundo recuou. Graças a Deus ela se destransformou senão eu ia ter que comer pedra com água esse mês. E com isso apontou na direção falando pra elas irem pegar o tesouro. A garota do salão do fortalecimento ficou congelada no lugar. Pelo visto ele tava tentando libertar ela sabendo que é precisada a ajuda. Porém na hora sentiu alguma coisa. E alguém falou que as pessoas do salão do fortalecimento tinham tentado assassinar um outro competidor. Era o clone do Bai falando que agora era bom eles estarem preparados pra ir pra próxima vida. Nos céus um olho gigante deformado observava tudo. E o Bai dizia que era por culpa deles que ele teria que ser tão impiedoso. Ele usou um tipo de talismã que atacava quem estivesse controlando aquilo. E o cara na caverna cuspiu sangue na hora. Os caras tentaram ajudar e perguntaram o que que tava acontecendo. O trouxa que mergulhou a cara no balde de tinta ficou se perguntando o quanto da força o Bai do Shen já tinha recuperado. Dentro da caverna do tesouro a Silhuê e a Cicada estavam perdidas sem encontrar o caminho. A Silhuê ainda tava sendo xingada por não ter senso de direção algum. Ela se virou pra reclamar com a Cicada. Porém ela teve que usar um poder e congelou umas criaturas nas costas. Avisando ela pra ser mais cuidadosa. Por mais que aquelas criaturas parecessem fracas elas sugariam toda a energia dela. Foi aí que a Silhuê percebeu. Se tinha essas criaturas com alta energia tinha um tesouro ali. Ela então destruiu a barreira e elas encontraram o portão que levaria pros tesouros. A Silhuê disse que tava com receio e era melhor voltar. Porém a Cicada disse que com ela ali não tinha com que se preocupar e mandou dois ataques na direção da porta e explodindo tudo. Agora era só ir lá e pegar o tesouro. Porém na verdade não fez absolutamente nada na porta. Ela ficou com raiva e falou que agora ia mostrar o verdadeiro poder. Mandou uma sequência de barragem e ficou exausta só que o negócio tava intacto ainda. Ela ficou com raiva batendo em tudo até que a Silhuê viu um espaço pra colocar a mão. Assim que ela encostou a porta se abriu. A Cicada ficou meio confusa mas entrou toda animada. Dizendo que agora encontraria um tesouro perfeito pra ela. A Silhuê por outro lado achava que aquele lugar era um pouco familiar. A Cicada foi até uma criatura com uma aura roxa. E disse que provavelmente era um mecanismo pra iniciar a herança. Foi aí que a Silhuê entendeu o que era aquilo. E se lembrou de uma energia demoníaca de uma criatura da vida passada. Aquilo era um selo que ela tinha criado. Ela falou pra Cicada não fazer aquilo mas já tinha dado uma espadada. O negócio se rachou e a lápide explodiu. O reino secreto inteiro começou a ser consumido por uma energia roxa. E as florestas de repente cresceram. Os caras que estavam observando tudo falaram que algo estranho estava acontecendo. E que pela energia um imperador demoníaco estava aparecendo naquele lugar. Todo mundo começou a correr se perguntando o porquê tinha alguém tão poderoso num lugar de treino. O chefe falou pra todo mundo se acalmar. Até que o ancião apareceu na tela e falou pra explicar que situação era aquela. Assim que ele recebeu as informações mandou um exército pra atacar e conseguir resolver aquilo. Todo mundo invadiu a ilha. E lá dentro as garotas do departamento oleoso estavam tentando resistir as vinhas. Até a Mestra da Lua entrou pra ajudar. E o Bai apareceu perguntando se eles viram a discípula dele. A Ruô pediu desculpas e disse que elas não viram ela. E o pessoal percebeu que a maioria dos discípulos tinha sido teletransportado pra entrada. Isso quer dizer que a Silhuê tá lá dentro presa ainda. As duas estavam assustadas. Na frente delas o imperador demoníaco Truste disse que retornou. Ele expandiu a aura dele falando que agora aquele mundo o pertencia. A Cicada se defendeu sabendo que só fugiria se abandonasse a Silhuê. Mas como que ela ia falar isso pro mestre? Assim que o Truste viu a Silhuê disse que era uma formiga do reino humano. Falou que ela era nojenta e atacou mais uma vez. A Cicada protegeu as duas e falou pra Silhuê se esconder que ela só tava atrapalhando. O Truste continuou atacando. E perguntou porque que ela estaria protegendo aquela humana. A Slim sorriu e falou que a garota humana era um pet que ela tava criando. Então gostaria que fosse poupada. A Silhuê perguntou o que elas iam fazer e a Slim falou que elas iam fugir. De repente bateu nela e falou que ela tava atrapalhando a conversa dos dois. Ao mesmo tempo colocou um clone nas costas dela pra puxar ela pro mais longe possível. Porém o Truste observou aquela situação. E falou que aquilo era ridículo já que nenhuma delas escaparia dali. A Slim falou que era falta de educação ficar escutando a conversa de duas garotas. Porém o Truste só atacou falando que tomaria a vida delas agora. Ela se lembrou que o Bai entregou um talismã pra ela. Porém avisou que se ela utilizasse aquilo poderia até morrer. E ela ativou ele na hora. Dizendo que a vida dela já tava nas mãos de outro demônio. Três círculos de energia saíram das costas dela e a energia começou a aumentar. Enquanto isso em outras partes da floresta as criaturas de madeira estavam matando todas as pessoas. Assim que eram tacados no chão uma energia saia de dentro deles e eles se transformavam em demônios. O pessoal começou a chegar das seitas. E os transformados atacaram na hora. Porém o velho com um ataque da lâmina matou na hora. Só que vários outros discípulos já tinham sido transformados. O velho ativou uma formação da espada e esmagou o campo inteiro. Ele avisou o cara da espada pra ir salvar os discípulos e se encontrar o imperador é só pra fugir. O cara da espada falou que entendeu porém disse que era melhor enviar o Bai de volta. Bai esse que apareceu na hora e perguntou que papo era esse de mandar ele de volta. O cara com raiva falou que se ele ficasse ali iria morrer igual um idiota. Porém o Bai disse que tava ali pra salvar a discípula dele. O velho disse que o Bai tava fragilizado então era melhor ele não se envolver nisso. Porém a chefe de artes falou que ele tinha discípulas lá e jamais abandonaria. O chefe disse que entendeu. Entregou um pássaro e falou pra ele fugir se encontrasse qualquer perigo e o Bai só agradeceu. O Heming continuou xingando ele porém o Bai não tava se importando muito e falou que se qualquer coisa desse errado ele coletava os cadáver. Nessa hora uma explosão varreu as montanhas. Uma energia dourada saiu do demônio que perguntou quem tinha coragem de atacar ele. O clone do Bai no Céus falou que o talismã tava atirvado e agora o ataque seria iniciado. Ele criou um buraco negro na frente dele e disse que mataria todos os seres vivos. Toda a energia do demônio começou a ser absorvida e a esfera crescendo. De longe era possível ver uma explosão na floresta. Enquanto isso o corpo da Essilin tava congelado. De dentro da boca tinha apenas um pequeno casulo que caiu no chão. Ela apareceu chorando dizendo que aquele bastardo não tava brincando. Ainda bem que ela tinha uma forma de preservar a própria vida. Um clone chamou ela na hora e elas foram correndo pra encontrar a Silhuê deitada no chão só que com umas plantas saindo do corpo. A Essilin sabia que se trouxesse a Silhuê com ela morreria por causa da maldição. Porém se ela fugisse sem ela ela seria caçada pelo Bai. Ela começou a se lembrar de tudo que elas passaram juntas. E com raiva levou ela falando que era bom aquele mestre ter alguma solução. O imperador demoníaco tava fugindo nos céus. Porém um raio acertou ele que foi tacado no chão. De dentro da carcaça gigante ele saiu o menorzinho. Olhando pro clone ele falou que queria saber o nome porque aquele poder não deveria existir nesse mundo. Ele viu que o clone não respondeu e percebeu que pelo visto não merecia nem saber o nome da criatura. De longe alguém observava aquela luta. Era o Heming assustado e o Bai falando pra ele ir lá participar com certeza ia fazer uma grande diferença. O cara ia falar alguma coisa sobre ser impossível quando o Bai colocou um talismã na testa dele e deixou ele dormindo amarrado. O demônio percebeu que a energia dele tava acabando e se perguntou se ia morrer ali de novo. Só que de repente o cara foi abençoado com a energia do rei dos demônios. E ficou confiante que ia acabar agora com o clone. Só que nessa hora o clone disse que chegou no tempo limite e retornaria para o corpo principal. O Trush achou que ele tava tentando fugir. E atacou ele mandando o herege pro inferno. Nessa hora o Bai ativou um mandado. E uma espada gigantesca verde apareceu nos céus. Na hora a Slim reconheceu como sendo o poder dele. O ataque foi na direção do demônio. Que consumiu na hora toda a energia dele. De repente ele se desintegrou. E tava pequenininho mandando o Bai se revelar. Que deu risada falando se ele não tinha reconhecido que aquilo ali era um clone até agora. Ele usou um talismã que o demônio falou que era impossível alguém sem poder como ele tá conseguindo usar aquilo. O Bai falou que só porque ninguém faz não quer dizer que é impossível. A alma do demônio continuou sendo aprisionada e queimada. O Bai queria saber o porquê aquele demônio tava lá e disse que continuaria até ele conseguir as respostas. Nessa hora a Slim apareceu carregando a Silhuê. Jogou ela no braço do Bai e falou pra ajudar ela que queria saber como aquilo aconteceu. Chorando ela disse que foi culpa dela por não ter conseguido proteger a Silhuê daquele demônio. O Bai ficou com raiva e disse que agora não queria mais resposta nenhuma. Ele acelerou a queima da alma do demônio que falou que ele não seria perdoado. Nessa hora o Truste ficou assustado. O Bai tinha aberto o portão pro submundo e avisou que nem o chefe dele o salvaria. O demônio agonizou falando que não aceitaria aquilo. Porém já tinha sido jogado pro portão. E com isso selado pra eternidade. A Slim ficou assustada que nem mesmo o imperador demoníaco teve chance contra o Bai. Enquanto a Silhuê tava agonizando por causa do miasma. Ela pulou na direção do Bai pra atacar e a Slim falou pra ele ter cuidado. Porém a Silhuê foi pra dar uma mordidão. Ele deixou ela dar uma mordida e falou pra ela beber o quanto quisesse. Com isso depois de muito sangue ser puxado a maldição foi consumida. Ela acordou e ele perguntou se ela tinha dormido bem. Sem graça ela pediu desculpa pelo ataque mas ele disse que não era culpa dela. A maldição tinha ficado no Bai mas ele sabia que isso aí era só poder residual daquele cara. Ele ativou os poderes de cura e facilmente removeu. O sistema falou que o poder maligno tinha sido detectado e ele passaria por uma limpeza. Dentro do vazio da consciência o demônio sabia que conseguiria matar o Bai por ele ter se sacrificado por sua aprendiz. Porém como ele tava dentro do corpo do Bai ele foi atacado pelo próprio sistema e com aquilo deixou de existir. Um tempo depois na montanha aqui em Luan a Silhuê acordou e percebeu que tinha que ficar mais forte pra não depender tanto dos outros. A Slim saiu do banho e perguntou se o olho dela não tava bem. Ela tinha ficado cega de um olho e falou que agora ela era um ciclope. Tomou-lhe um tapa na cabeça pra parar de fazer piada. Com raiva ela se deitou falando que é culpa dela que ela ficou assim e pediu desculpas mas não ia acontecer de novo. Com isso no dia seguinte tava tudo de volta ao normal na montanha. A única coisa que tinha acontecido é que a Silhuê tinha pegado um resfriado. Ela falou que tava tudo bem mas na verdade a cicada explicou que foi porque aquela hora ela atacou com o poder de gelo. O Bai falou que tava tudo bem e que levaria ela pro departamento de artes amanhã. Lá possuem fontes termais que ajudam na recuperação. Um dia depois elas chegaram lá. A Silhuê tomou um banho pra recuperar as energias enquanto o Bai conversava com a Mestre da Lua. Ela queria fazer alguma gracinha mas ele tava mais preocupado com o porquê ela chamou ele pra lá. Ela falou que ele tava chato ultimamente e pediu pra que ele levasse as garotas pra um reino secreto pra que elas treinassem. O Bai falou que ele não era apto até porque ele era um aleijado que não conseguia fazer nada. Porém a Garota da Lua já sabia muito bem o quão forte ele era. E disse que ele podia até levar a Silhuê já que ela receberia muitos recursos. Bem nessa hora alguém abriu a porta enquanto a chefe falava no ouvido que ele era um fofo. A Silhuê agarrou o chefe e saíram fugindo enquanto as garotas do departamento de artes parabenizaram a Mestre. No topo do pico a Silhuê tinha aprendido uma nova técnica que o Bai ensinou pra ela. Ela tava animada mas ele falou pra ela ser cuidadosa porque isso aí precisa de muita prática. Ou ela poderia ser consumida pelo espírito da chama. Só que a guerreira já tinha sido consumida e deu uma grudada perguntando se ele não gostava da discípula. O Bai falou que ela tava afetada pelo espírito do fogo e tinha que relaxar. Porém ela só queria saber se ela era bonita. O Mestre falou que ela era porém ativou um talismã e limpou a mente dela. Com isso ela foi dormir e o coitado relaxou. Realmente é muita dó desse garoto. No dia seguinte no tal Reino Secreto que a Mestra das Artes pediu pra ele ir. Ele avisou que todas as garotas carregariam talismãs de localização e de proteção. E avisou pra seguir esse é cuidadosa e não ficar caçando tesouros perigosos igual da última vez. Porém ela tava sem graça se lembrando de quando tinha sido dominada pela cultivação do fogo. Ela saiu murmurando e o Bai pensou que ela tava meio desfocada. Nessa hora uma garota entrou falando que tinha um problema lá do lado de fora. Eles foram ver e tinha um pessoal vindo. Era a Kang Min-Chu que é assim né rapaziada. Todas elas foram construídas no formato ampulheta. Então nem tem mais o que falar. As garotas ali pertenciam ao Palácio do Éxtase. Que na linguagem comum significa Casa das Primas mesmo. A mestra do departamento falou pra ela sair de lá. Porém ela disse que ela estava sendo desrespeitosa com a antiga tia dela e sacou uma flauta da montanha. Ela mandou a flauta na direção da garota que tentou se proteger. Porém o escudo dela foi quebrado. Só que nessa hora uma aura verde absorveu a flauta e puxou. A Kang Min-Chu não entendeu como ela perdeu o controle do artefato dela. Que na hora foi pras mãos de alguém que disse que ela tava sendo muito desobediente e supertencia a ele. As duas ficaram impressionadas e o Bai começou a tocar a flauta. Todo mundo percebeu que ele já tinha dominado aquele artefato. E com raiva Kang Min-Chu atacou ele. Porém a aura da flauta facilmente reprimiu o ataque e ela foi arremessada. O Bai avisou que esse seria o único aviso e todo mundo saiu correndo. Ele entregou a flauta pra uma das garotas e as outras ficaram pedindo por presente também. A Silu-Ai entrou pra sala pra se preparar com o ciúme de todo mundo. Com isso a entrada tava aberta e o pessoal começou a ir pro reino secreto. Ele falou pra Silu-Ai não ficar insegura que dessa vez ele ia com ela pra garantir que nada desse errado. Ela foi estranhamente sem graça e ele percebeu que talvez ela se lembrasse do que aconteceu ontem. Porém ele tinha usado um talismã pra ela esquecer. Do topo da montanha uma cobra observava. E era uma das garotas do palácio do Ecstasy que tava de olho naquilo. Ela disse que eles entrariam também e pegariam os tesouros. Assim que o Bai atravessou o portal ele recebeu uma missão de selar um fantasma ancestral. Dentro do reino ocorreu uma explosão. E a Yun-Huo tava contra uma das garotas do Ecstasy. Na hora ela foi atacada e tentou se proteger com a flauta. Porém a garota aí imobilizou e ela ficou no chão. Quando de repente um peixe dourado atravessou o peito dela e ela caiu morta. O Bai tinha salvado e falou pra ela tomar cuidado tem muita coisa perigosa por ali. Ele perguntou onde tava o resto e ela falou que tinha matado vários na explosão. Quando eles estavam saindo a rua perguntou o que era aquele bichinho voando. Ele ativou a aura e puxou. E explicou que aquilo ali era uma abelha que suga almas. E provavelmente alguém nesse lugar tava coletando as dos mortos. Em outra parte dali a Silhuê tava absorvendo a energia do raio dos céus. A Slim falou pra ela ser mais cuidadosa porque que ela tava tentando evoluir absorvendo a punição dos céus. A Silhuê queria dizer que era por causa do mestre mas tava meio sem graça. Quando de repente alguém apareceu dizendo que não imaginou que ia encontrar elas ali. Era o pessoal da seita do Ecstasy que graças a Deus tava tudo coberta. A Slim deu risada e perguntou se elas queriam realmente morrer assim. Porém a Kang Min-Chu avisou que ela só tava escondendo o poder pra seguir com o plano. Algo veio dos céus e um pilar bateu no chão. A Slim percebeu que aquilo continha um poder demoníaco. Ela tentou falar algo pra Silhuê porém tomou-lhe uma na cara que explodiu o lugar inteiro. Ela foi amessada do outro lado numa montanha estourada. Quase perdendo a consciência ela falou que precisavam chamar o Bai pra lidar com aquilo. Na cena seguinte a Silhuê tava acordando amarrada no teto. Ela perguntou o que elas estavam fazendo e a Kang-Chu tava com um monte de selo preso no teto. As outras garotas do departamento de arte estavam presas também. A Slim tava dando uma risadinha maligna. E a Silhuê perguntou se ela tava traindo o mestre. Ela sorriu falando que ela tava se adaptando à situação. A Silhuê disse que se esse era o caso por que ela tava presa igual uma idiota também. Enquanto a Kang-Chuê perguntava se aquela quantidade de almas não era o suficiente. A mestra do refino da alma tava ali do lado que mais parece do refino da bomba mesmo porque a guerreira tem 15 quilos de abdômen. Ela perguntava por que aquele refino tava demorando tanto assim. A Kang-Chuê disse que ela não precisava se preocupar que tem um monte de alma lá. E falou pros caras do lado trazer mais discípulas. A Silhuê falou pra Cicada fazer alguma coisa que disse que era só observar por enquanto. Assim que os caras foram encostar as garotas um raio empurrou todo mundo pra fora e eles estavam desmaiados no chão. A Kang-Chu pediu pra uma garota coelho que tava ao lado pra ajudar porém ela disse que não tava afim não. Ela falou que já tinha ajudado a derrotar a Cicada e não queria fazer mais nada. O cara da Cicatriz do Palácio da Alma perguntou qual era o problema. E na hora ergueu o braço e começou a puxar a alma de todo mundo do Palácio do Ecstasy. A Kang-Chuê tentou ativar um poder. Porém a garota trembolona falou pra ela ficar parada se não receberia as punições. Nessa hora o cara da Cicatriz falou que o ancestral tava chegando. A corrente se quebrou e um monte de esqueleto caiu no chão. Uma mão surgiu dizendo que já fazem mil anos que essa pessoa apareceu nesse lugar. Vendo a energia verde, a Silhuê reconheceu como sendo a entidade de mil anos atrás. E o que se ergueu era o demônio da terra imortal. O pessoal do refino da alma prestou as saudações enquanto a Kang-Chuê não entendia o que aconteceu. O demônio olhou pro lado e falou que tinha mais uma alma de alta qualidade. E começou a absorver a alma da Kang-Chuê. Porém a garota coelho cortou a absorção. E a Kang-Chuê a aproveitou pra ativar um portal e fugir. A Cicada tava indo salvar a Silhuê e a garota coelho aproveitou pra absorver ela também. Com isso as três fugiram no portal e a coitada ficou pra trás. O demônio da terra falou que as coisas mudaram pra alguém tão fraco assim ter coragem de fugir dele. A Trembolona falou que o refino da alma vem sofrendo nos últimos anos e pediu pra ser poupada. O demônio com raiva tentou absorver a energia de todas as garotas. Porém a Cicada tava protegendo contra o que tinha. Se perguntando onde tava o maldito Dubai, ela não ia aguentar muito tempo. De repente uma explosão vaiu a sala e um machado caiu no chão. Obviamente que o safado chegou. Só de ver ele o demônio já ficou suando. E o Bai perguntou se ele nunca viu um protagonista. A Violet queria saber quem era aquele cara. E o demônio da guerra tava confuso porque não entendia o poder do cara. O Bai desceu e pela primeira vez pegou o machado e avisou que era bom eles se prepararem pra ser cortado. O demônio ativou a bandeira do chamado da alma e falou que ele ia implorar pela vida. Um monte de madeira atacou o Bai, logo ele que é profissional nisso. Ele só ativou um talismã que criou um dragão que consumiu tudo. O velho perguntou quem ele era pra conseguir usar um talismã tão forte sem ter poder algum. O Bai disse que era o pai dele que veio ensinar uma lição. O capeta com raiva mandou mais uma formação de ataque. Ele ficou preso e o velho disse que agora ele morreria. Porém o Bai só ativou um escudo. E notou que aquela água tava suprimindo algum dos poderes dele. A energia negra foi pra atacar ele e ele ativou um talismã pra se defender. Porém o ataque não foi parado e ele foi atingido em diversos pontos. O demônio falou que ali dentro os talismãs dele eram inúteis. E ele queria ver quanto tempo esse corpo dourado iria resistir. O Bai perguntou pro sistema o que era aquilo. Que falou pra ele ser cuidadoso pois ele tava dentro do reino do velho onde o cara era fortalecido. A alma do velho falou que ele deveria estar enlouquecendo e a morte o esperava. Porém o Bai se libertou e passou-lhe o machado nele. O velho caiu no canto se perguntando como ele foi machucado. O poder dele começou a se dissipar enquanto ele perguntava que droga de machado era aquele. Nossa o preguiçoso falou que era só o machadinho que ele usava pra cortar lenha pô. O velho ficou confuso mas agora já era. O Bai tinha cortado ele no meio falando que o velho não era diferente de lenha. Do lado de fora o núcleo tava se desperaçando. E a Slim tava imobilizando a Violet que falou que ia matar ela assim que o ancestral saísse. Nisso então um flash de luz aconteceu na sala. E o Bai saiu tranquilamente com a cabeça do cara na mão. Todo mundo ficou assustado e o cara falou que isso era impossível. Porém o Bai só jogou a cabeça no colo do maluco. Que na hora foi explodido e virou uma poça. Vendo aquilo a Violet se grudou no Bai e falou que ela faria qualquer gracinha com ele. Porém ele só empurrou ela pra longe e falou pra mandar ela pra academia pra ser interrogada. Nisso ele viu a Slim fugindo e perguntou aonde a Silhouette tava. Ela tentou explicar que a Silhouette tinha sido levada pelo mancião e ela não conseguiu bloquear o portal. Uma das garotas do departamento de artes avisou que ela deveria ter sido levada pro palácio do Ecstasy. E o Bai parecia conhecer o local. Em algum outro lugar a Silhouette tava acordando. Ela tava cercada por correntes com talismã e reconheceu a pessoa na frente dela. Com o rosto verde a criatura disse que já fazia muito tempo. E chamou a Silhouette de Imortal Fada Radiante que era o nome dela na vida passada. Em um flashback da Silhouette ela tava conversando com uma amiga sobre como elas iam se fortalecer. A Silhouette falou que teve uma epifania e recebeu uma fortuna dos céus. A amiga perguntou do que ela tava falando e ela se virou dizendo que elas tão fazendo tudo errado. Ela arrancou algo de dentro de si mesma e avisou que aqueles eram os três corpos. Uma crença dos taoístas que fala que são esses três corpos que levam os humanos à morte. A amiga falou que ela tava enlouquecendo já que aqueles eram os espíritos de origem dela. Porém a Silhouette tava sendo consumida pelo poder e perguntou do que ela sabia. Jogou uma lâmina que perfurou a coitada. Ela tava enlouquecendo falando que finalmente acenderia a imortalidade. A amiga tentou explicar que na verdade ela tava dominada pelo demônio. E foi nessa hora que ela começou a enlouquecer se perguntando o porquê ainda era humana. Ela se lembrou das pérolas que ela quebrou e percebeu que faltava uma. A amiga tinha roubado falando que acharia uma solução pra salvar ela. Porém o céu foi tomado por uma meia lua. E a Silhouette perguntou se elas não tinham prometido uma a outra que chegarem uma imortalidade juntas. Mas se esse era o caso ela teria que ser caçada. E ativou uma técnica da lua que consome o sol. Metade do continente foi tomado pela sombra. E a amiga que tinha se escondido debaixo d'água ativou uma técnica de concha pra se proteger. E atacou com um dragão d'água. Porém a Silhouette facilmente rasgou ele no meio. A concha e as montanhas daquele lugar tinham sido partidas. Enquanto a amiga fugia dizendo que aquela arma que ela carregava era muito perigosa. Porém a Silhouette disse que ela não correria já que elas eram amigas de mil anos. E ativou uma explosão estelar. Que começou a consumir o sol e foi na direção da coitada. A amiga dela ativou uma técnica de Ying Yang pra se proteger. E perguntou o que tinha consumido ela. Porém já que era assim nenhuma delas acenderia a imortalidade. Ela absorveu o núcleo espiritual da Silhouette e começou uma guerra entre os poderes. Um tempo depois a amiga avisou que tinha vencido. O nome dela era Man Man e a Silhouette perguntou o porquê ela não queria acender. A amiga disse que só faria isso porque elas eram amigas. E ela trairia ela de volta ao normal mesmo que fosse somente uma parte. Quando ela recobrou a consciência ela percebeu que a amiga dela já tinha ido pra próxima vida. Essas eram memórias que a Silhouette tinha se esquecido. E ao ver aquilo ela ficou chorando dizendo que era impossível. Alguém apareceu nas costas perguntando se ela finalmente se lembrou e ela disse que não era ela. Se virou com raiva e avisou que um like nesse vídeo tem que ser deixado molecada. Vocês se lembram que capítulo passado terminou quando a Silhouette descobriu que ela tinha matado uma amiga. De repente alguém na sala chamou ela perguntando se ela se lembrava. Ela se virou dizendo que tudo era falso e perguntou quem era. Era a amiga que ela matou falando pra que ela não voltasse a trilhar o caminho errado. A Silhouette perguntou se ela tinha se tornado um corpo imortal. Porém o lugar começou a tremer e ela disse que eles tinham um convidado. Ela falou pra que a garota coelho fosse dar as boas-vindas. Do lado de fora do palácio do Ecstasy tava rolando uma explosão. Era o Bailoshane chegando e pedindo a discípula dele de volta. A primeira do palácio do Ecstasy que veio para ele era a Shizu Ohri. Eu não preciso nem falar o formato da guerreira. Com um sorriso ela diz que ele tá muito atrasado e a discípula dela já virou alimento para o senhor. O Bailoshane não conversa então lhe manda um ataque na hora dizendo que ela pode morrer se for o caso. Os discípulos da Shizu Ohri viram bolhas de sangue na hora. E o Bailoshane corre na direção pra acabar com ela. Um galho sai de dentro das montanhas enquanto ela agoniza de dor. De repente um cajado quase que pega o Bailoshane que tem que desviar. Em cima dele a anciã coelha diz que vai resolver. Ela olha pra Shizu Ohri e avisa que a partir de agora ela não deve mais nenhum favor. O Bailoshane reconhece o poder dela e pergunta se é sobre ela que todos lhe falam. Porém a coelhinha malvada xinga ele e manda lhe cuidar dos próprios assuntos. O Bailoshane fala que ela não precisa xingar e é bom devolver a discípula agora. Porém ela faz uma caretinha mostrando a língua e pergunta o porquê responderia a ele. Perdendo a paciência ele fala que mesmo que ela seja uma mestra demoníaca não vai conseguir pará-lo. E estica a mão. Na hora ela foi pega pela orelha e percebeu que não ia ter chance alguma. O Bailoshane solta ela no chão falando pra ela não tentar se envolver mais nisso. Porém a Shizu Ohri que ele tá distraído e aproveita pra mandar um ataque. Ela avança criando um pentagrama com duas mãos em volta dos dois. O Bailoshane fala pra ela se acalmar porém os dois são pegos. Puxando uma criatura pelos chifres ela avisa que ambos agora sofrerão eternamente. O monstro o erradia uma aura e a garota coelho pergunta como aquela maldita tem coragem de trair ela. A Shizu Ohri fala pra não se acalmar até porque eles ficarão eternamente unidos. Quando ela abre a boca a criatura também abre. A coelha tá desesperada enquanto o Bai tá falando que a coitadinha nem merecia morrer. Porém Soi perguntando se realmente tão querendo matar ele com isso. Uma explosão de aura e a carne é desfeita. A coelha chama pelo bastão dela só que ele tá no meio do monte de espinhos e ela percebe que vai cair ali e morrer. Porém alguém pega ela pelas costas. O Bailoshane criou uma aura e salvou os dois. A criatura no céu está agonizando com as mãos destruídas. A Terra Shizu Ohri ficou impressionada porém ele facilmente se regenera. O Bailoshane vendo aquilo diz que pelo visto é preocupante essa situação. Já que assim ele vai ter que matar ela até que isso não mais aconteça. Lâminas douradas surgem e começam a atacar a criatura até chover carne dela. O Bailoshane parece impressionado. A carne da Shizu Ohri tá misturada com a carne da criatura. Porém ela começa a dizer que aquela dor extrema é o verdadeiro Ecstasy. E de repente se transforma numa outra mulher de cabelo branco falando que agora ela achou a porta da imortalidade. Juntos eles poderão colher sangue e compartilhar o Ecstasy. Ela ataca de novo só que agora atravessou a barreira dele. A coelha já foi imobilizada e a mulher fala que vai absorver a aura dela. E logo depois vai puxar a aura do cara ao lado. O Bailoshane fala que se ela tá querendo tanto experimentar ele ele vai ajudar. Com isso solta a aura dela em toda a carne da criatura. Ela agoniza percebendo que é energia demais e vai transbordar. No segundo seguinte ela explode e o Bai fala que só entregou o que ela pediu. Cai um monte de carne no chão e a coelha pergunta se finalmente morreu. Ele fala que é complicado mas ela tá usando a formação de sangue pra se conectar as veias da terra. Ela volta a aparecer dizendo que é exatamente assim. Ela não vai sumir desde que a terra exista. O Bai tira um pouco do próprio sangue e joga nela falando que a única forma vai ser usar ele mesmo como sacrifício. Uma versão bolda dele dourada surge. E estica a mão fazendo chover a energia dele na Shizuo. Ela diz que não importa o que faça tudo que ele vai conseguir é selar ela. Ele avisa que selar é o suficiente enquanto pega o machado. Ela fala que aquele é um machado quebrado que não vai fazer nada. Porém ele dá dois cortes e todo o chão daquele lugar é destruído. Ela percebe que o corpo dela não tem mais ligação na terra. E fica se perguntando quem diabos é aquele cara. Ele estica as mãos e diz pra que ela diminua. Ela tenta fugir porém é cercada por uma nuvem. Ao abrir os olhos ela tá na mão dele só que minúscula. Sendo esmagada ela pergunta o que ele fez e pede pra que ele solte. Ele cutuca a cara dela falando que agora que ela não se conecta com as veias da terra. Ela é só uma marionete cheia de mana. O Bailuxen chama pela coelha e taca a boneca pra ela. A coelha tenta absorver o poder só que cai de joelho percebendo que não vai rolar. O Bailuxen explica que como ela consegue absorver a energia da terra. Ela é basicamente um fluxo infinito. Ele tá planejando transformar ela em um item de cultivo pra discípula dele. Então é bom ela cuidar. A coelha sorri dizendo que vai absorver bastante por enquanto. E enquanto isso a chefe desse local tá lá embaixo perguntando o que tá acontecendo. A mamã fala mais uma vez pra Silue não se perder nessa vida. De repente tudo começa a desmoronar e ela pergunta quando que a coelha vai voltar. Nessa hora o Bailuxen aparece com ele perguntando se tinha sido ela que raptou a discípula. A Silue reconhece ele e a mestra pergunta se ele é o mestre dela. Ele confirma e a mamã diz pra que ele convença a Silue a não mais tentar se tornar uma imortal. Porque esse é um caminho que só vai levar ela pras coisas erradas. O Bailuxen diz que o certo e o errado é difícil de definir. E ela tem que continuar se fortalecendo junto a todo o universo. A Silue fica emocionada. E a mamã pergunta o que vai acontecer se ela se desviar do caminho de novo. O Bailuxen diz que com ele ali não tem problema. Mas a mestra pergunta quem deu esse direito pra ele. O Bailuxen ficou feliz e avisou que ele aqui é o mestre. Algo atingiu a mamã e ela se viu presa dentro de um tronco. O Bailuxen explicou que ali era a consciência divina dele. Ou o que chamam de domínio. Ela diz que não consegue ver o poder dele e ele fala pra que ela não se preocupe com esses detalhes. Ela o questiona sobre o que são aquele monte de cadáver e ele fala que são madeiras que ele vem cortando há anos. Ela percebe que dentro de cada uma daquelas madeiras tem o corpo de uma criatura extremamente forte. Com isso ela entende o porquê a Silue confia tanto nesse cara. Que tá fazendo um carinho na cabeça da aprendiz dizendo que vai ajudar bastante ela. De repente ele puxa uma aura vermelha de trás de uma pedra e pergunta se a Kang faz parte do grupo dela. Ela começa a ser revelada se perguntando como isso é possível. E ele avisa que seria fácil encontrar uma arma sagrada como essa. Aquilo assusta a mamã até porque ela não tinha percebido a presença da garota. Imobilizada a Kang fala que ele vai se ferrar quando encontrar a ascensão de carne e sangue dessa seita. O Bailuxen aponta pra coelha perguntando se ela tá falando daquela boneca ali. A Kang percebe que a formação sagrada deles foi detida. Porém o Ming Yang surge no meio das montanhas e ela pergunta se ele vai lidar com o imortal de verdade. A mestre parece assustada, o Bai não tá nem aí e a Kang tá sorrindo enquanto a Jade se quebra. Ela se liberta das correntes e o corpo muda de cor. A coelha avisa que agora ela vai perder o controle. Aquela Jade selava os poderes da mamã que tava presa como uma imortal ali e agora ela vai enlouquecer. Vendo a transformação da mamã, a Kang chora e sorri dizendo que todo mundo ali agora vai morrer. A antiga mestre fica gigantesca na sala e o Bailuxen pensa em ativar um talismã de purificação. A coelha chora perguntando o que eles vão fazer agora que isso aconteceu. Enquanto a Kang sorri dizendo que ninguém ali sai vivo. O Bailuxen diz que ela é muito barulhenta e usa um item divino, um selador das vozes. A mamã ativa uma perfuração da alma que vai na direção do domo de proteção. A barreira parece ser desfeita e o Bailuxen fica impressionado que um cadáver consegue usar um selo. Mas estica a mão avisando que no final das contas é só um cadáver mesmo. O selo que ele enviou bate na testa dela e uma explosão roxa varre a sala. Quando a fumaça baixa, ela fica impressionada e curada que o Bai foi por uma exploração nas montanhas. Ela fica meio sem graça, mas tudo isso tem um objetivo. Não pensem que nosso garoto é maluco assim. Quando ele tira a cara, ele puxou um veneno verde. Ele explica o que fez e ela entende que ele não tinha intenção ruim, mas sim retirou o problema. Ele explica que teve que fazer isso porque o corpo dela não poderia mais ficar assim, então ele só consertaria o máximo possível. Porém avisa que vai ser problemático e talvez ela tenha que voltar pra seita com ele. Ela parece ficar meio sem jeito e ele diz que tá tudo bem. Eles conversam depois que ela pensar melhor, porque agora ele vai primeiro cuidar da Kang. Ao se aproximar, ela implora, dizendo que ela estava cega e na verdade ele é um bom homem. O Bai diz que já que eles pertencem à mesma seita, ele vai perdoá-la e manda um ataque bem no umbigo. Aquilo quebra a corrente que tava selando o lacre e ela cai de joelhos agonizando. O Bai fala que é bom ela sumir a partir de hoje. A coelha tá brigando com a mamã falando que ela, como uma mestra desse lugar, não pode seguir aquele cara. Quando o Bai Lushen chega e pergunta se ela já decidiu. A mamã se vira paliu e que tá sorridente chamando por ela. De repente ela cai no chão e implora pra que o Bai Lushen aceite ela como uma discípula. Sem graça ele diz que isso não é necessário, ela pode só ir lá se curar e depois voltar pra cá. Só que o sistema na hora ativa uma missão mundial. Ele tem três dias pra fazer com que um dos discípulos evolua ao reino imortal. Se ele falhar, ele vai perder o sistema e todo o que é espiritual que ele já recebeu. Claramente o coitado não tem opção. Naquela mesma noite na floresta, a Kang tava andando por ali sem conseguir achar o caminho. Ela sabia que a energia tinha sido selada pelo Bai, mas ia fazer ele pagar. De repente um cara num manto aparece. É o amigo de antes falando pra ela chegar mais perto pra eles conversarem. Porém, a Kang sabe muito bem que o Bai Lushen não pouparia um velho feio como esse. O rosto do cara tá se distorcendo enquanto ele repete que montanha é água e água é montanha. Um outro rosto surge atrás da cabeça que diz que todas as aparências são realidades. O pescoço se vira e ele quer saber porque não pode ser Yang Sheng. Ela tenta ativar um poder, mas tudo que se escuta é um grito na floresta. Enquanto isso, no pico Kim Luan, um portal se abre e uma espécie de tumba cai no chão. Ele diz que é uma boa que tenha conseguido obter isso, se não teria sido difícil controlar o corpo do espírito imortal. Ele então fala pra levar isso logo pra dentro de casa. A Slim observa que agora a garota coelha chegou. Ela se esconde assustada até porque tinha dado uma grama velha pra essa coelha, que já encontrou ela dizendo que é uma coincidência, avisando que aquela grama que ela deu fez ela sofrer diarreia a noite toda. Enquanto isso, no quarto, uma esfera solta uma energia dourada e o Bai avisa que eles vão abrir o caixão. Assim que ele se desfaz, a pérola quebra e a mamã aparece, dizendo que o corpo não consegue mais conter a energia de cadáver. O Bai fala que se esse é o caso, todo mundo vai ter que remover uma construção social conhecida como vestimenta. A coitada fica sem graça, dizendo que isso não é certo no momento. O Bai fala que seria impossível se elas não fizerem isso. As duas ficam sem jeito, falando que é a primeira vez. Assim que ele se vira, ele toma um susto e pergunta por que elas tiraram tudo. Avisa pra elas pôr de volta, porque tudo que ele quer é o contato pele com pele que facilita a transmissão de Ki. E dá uma bronca dizendo que elas não podem pensar que o mestre delas é uma pessoa assim. A Silue pede desculpa, falando que ela tem pensamentos impuros. Ele ignora ela e avisa que a explosão de um cadáver imortal é algo perigoso, então ele vai ensinar como se faz. A Silue fala pra amiga prestar atenção e ele avisa que suprimir o poder da mamã só é possível com o Ki Supremo dele. Porém, o corpo dela não vai aguentar tanta energia de uma só vez. Então ele vai transferir primeiro a energia pra Silue, pra depois transferir pra amiga. Depois de uma transferência de Ki, ele fala pra levar a energia ali pra outra. A Silue fala pra amiga se acalmar que não é muito difícil não. A guerreira sofre e graças a Deus a gente muda pra esse linha entregando uma cenoura pra coelha. Que tá reemocionada pela qualidade das frutas daquele local. A energia espiritual do que é cultivado ali é imensa. E ela fica toda feliz falando que é saboroso. Porém, de repente o negócio já até sumiu. Essa garota aí com orelhinha de cavalo era aquele cavalo de antes literalmente. Ela tá brava que a coelha comeu a cenoura dela, que como recompensa entrega um pouco de energia espiritual. Um tempo depois, a Silue acorda. E a garota zumbi voltou a ser humana. A Silue tá toda feliz comemorando. Porém, o Bai tá exausto. A energia inteira dele quase foi drenada. A mamã agradece dizendo que em milhares de anos que ela já viveu, é a primeira vez que ela ganhou um corpo assim. O Bai avisa que agora ela precisa recuperar a energia e talvez assim até consiga voltar à vida. De repente, uma luz verde cobre o quarto. E a mamã diz que essa energia é o nascimento de um rei demônio. O Bai fala pras duas descansarem que ele vai dar uma olhada. A energia verde tá cobrindo os céus. E a garota coelha parece confiante. Do meio da explosão sai uma garota, que eu vou fingir que nunca existiu. Não é a cavala de antes. A coelha fala que agora que ela deu a energia, é só ela chamar ela pelo nome que nenhum demônio vai incomodar ela. De repente, ela é puxada e o Bai pergunta por que ela já tá causando problema assim que chegou. Ela se solta falando que sabe muito bem o que ele tava fazendo, que avisa que só tava ajudando a mamã a consertar os meridianos dela. A Aceline vem correndo pra ele, avisando que tá sofrendo bullying. A cavala vem dar-lhe uma cabeçada, avisando que ela roubou os rabanetes. Um bailujinho faz carinho, falando que ela ficou mais ágil, porém tem que respeitar as sêniors. Ele fala pra que todo mundo vai logo pro pátio. Porém, tá pensando que esse nascimento de rei demônio é algo muito importante e vai alertar muita gente. As luzes já caem na frente do pátio. E os caras avisam que a bússola apontava pra esse lugar. Todos os caras ali são instrutores de outros departamentos. Inclusive a grande instrutora de arte está ali de saco cheio de tudo isso. Eles acharam que um demônio tava atacando aquele lugar e abriram pra ver o que que tava acontecendo. Mas lá tava o Bai tranquilamente cortando a madeira dele. O Bai pergunta por que tem tantos instrutores ali no pico que em Luan. Assustado, o Uivo pergunta onde tá o demônio que eles sentiram. O Bai Lushen diz que não sabe muito sobre demônio, talvez estejam falando disso e fala pra usar e vir. O Anxiang fica assustado. O Bai avisa que essa ali era o cavalo que ele tava criando há muito tempo e que recentemente avançou pro reino demoníaco. Os outros mestres de departamento parecem impressionados e parabenizam ele. Porém o Heming fala que um animal tão forte deveria ficar sobre o departamento das bestas. A lua diz que não faz sentido já que o cavalo pertence ao instrutor Bai. Porém o Heming insiste falando que ele é muito fraco ainda pra controlar uma criatura tão poderosa como essa. O Anxiang diz que concorda e realmente ele deveria entregar esse cavalo pra todo mundo. O Bai quer saber o que acontece se ele não fizer isso. O Anxiang que esqueceu de treinar a perna avisa que ele não tem autoridade pra decidir aqui. Mas se conseguir para ele, ele vai respeitar. O Bai diz que isso não é necessário, eles podem usar bestas pra competir. O cara fica meio confuso e o Bai repete. Com isso ele aceita falando que tudo bem, se ele ganhar o cavalo vai ser dele. Ele ergue as mãos criando um círculo e asas surgem nas costas dele. O que aparece é um demônio chamado Ni Ao Ji. A Lua quer fazer alguma coisa, mas o Heming diz que não tem porque se intrometer na disputa dos dois. Ela avisa que se algo der errado, o diretor não vai deixar ninguém ali escapar. Porém ele a tranquiliza dizendo que o instrutor jamais cruzaria a linha. E que agora o teste já tava prestes a começar. Com a Usai se vendo frente a frente com o demônio do cara. Ela toma um susto e ele avança pra dar um soco. Porém facilmente bloqueia com a mão. O Anxiang avisa que o Ao Ji é o demônio que ele vem criando pra ter força e velocidade incomparáveis. Porém o Bai fala que a criatura dele também já avançou. Com isso a Usai facilmente repele o poder do cara. O Anxiang pergunta o que o monstro dele tá falando e fala pra repelir esse ataque. Com isso eles ficam um atacando o outro. O pessoal entende que essa é a forma mais fácil de testar velocidade, força e resistência. Um tempo depois as velas já se apagou e o pessoal tá até dormindo. Porém o pessoal avisa que o resultado já foi decidido porque pelo visto o Ao Ji tá ficando mais devagar. De repente a Usai quebra um dos ataques dele e consegue se aproximar. Dando uma na cara com o estereo e barriga. O coitado é tacado no chão. Porém o bicho foi morto. O Anxiang ficou com raiva até porque foi muito difícil conseguir aquilo. Mas o Bailuxem fala que isso não tem nada a ver com ele e pergunta se ele ainda quer continuar. O Anxiang com raiva começa a sacar uma lâmina. Porém um barril bate no meio dos dois. E um outro instrutor avisa que o vencedor já foi decidido e seria uma vergonha pra um mestre e contra isso. O Anxiang reclama que o bicho dele foi morto e os caras falam pra ele parar de ser um mal perdedor. A lua fala que se o diretor ficar sabendo daquilo as coisas não ficariam boas pra ele. Com raiva ele diz que tá tudo bem e entendeu que todo mundo ali é igual. Ele se retira avisando o Bailuxem que não vai se esquecer daquilo. O Bailuxem agradece todo mundo por terem sido justos. Ele jamais venciaria algo assim porém não pode perder a família dele. O cara com o leque elogia dizendo que ele se tornou um bom homem e pergunta pra lua se ela concorda que sem graça diz que não sabe direito. Um deles se vira dizendo que já que não tem problema eles vão se retirar. Com isso ele sai mas a lua claramente ficou ali. A Xiaowu diz que tá com sono e o bai fala pra dormir com isso ela sai fora. De repente ele é puxado pela gola e a lua pergunta se ele sabe do acordo. Ele fica confuso se perguntando se isso realmente ia continuar. De repente ela puxa ele e diz que a irmã mais velha vai cumprir a promessa. Rapaziada o bai entrou com uma saliva. Graças a Deus que não foi como a das discípulas senão o coitado ia ser preso. Ela põe a mão na boquinha sem graça e ele tá mais sem graça ainda. Ela fala que essa é uma das coisas mais preciosas e quer saber como ele se sente. Enquanto ele pergunta se ela veio ali só pra isso e pensa que foi bom que ela não chegou muito perto. Ela se vira falando que vai parar de provocar. Abre o caminho das montanhas e puxa um talismã. Ela fala que aquele é um convite da festa de celebração do departamento das artes. Ele quer saber se por acaso ele pode simplesmente não ir. Porém ela já sumiu na frente dele. Enquanto ele pensa que não tem opção a não ser ir a silhueta nas costas. Ela agarra ele e ele pergunta por que ela veio até ali. A Danada fala que o crescimento dela atingiu um platô e ela precisa de uma ajuda pra alcançar o próximo nível. Só que o coitado do bai fala que não tem mais energia espiritual pra conseguir ajudar. Ela faz uma cara de choro e fala pra entrar logo que o que dele já vai voltar. Com isso era o dia da festa no departamento de artes. Isso tudo porque elas conseguiram monopolizar um dos lugares de cultivo. Os caras que estão lá duvidam que elas tenham essa capacidade e dizem que elas venderam os corpos pra conseguir aquilo. A rua bate na mesa e diz que eles são um bando de cachorro ingrato e nem deveriam ter sido convidados. Os caras xingam ela falando pra respeitar o departamento de espadas. Ela devolve os elogios e eles se preparam pra sacar a espada. Agora com a flauta ela tá confiante. Quando de repente a lua aparece e imobiliza os dois. Avisando que é pra todo mundo manter um bom clima nessa festa. Porém os caras se olham e começam a gritar pra todo mundo que elas não deveriam ficar com todos os recursos do lugar que elas conquistaram. Ela fala que realmente são iguais aos mestres. Faz uns soquinhos com a energia dela e dá-lhe na cara de cada um. O cara do departamento de bestas aparece falando que concorda com eles. E diz que ela deveria entregar 90% dos recursos da montanha Fangu pra escola pra ajudar aqueles em necessidade. A rua diz que não faz sentido já que esses recursos vão ser dados pros departamentos da besta e da espada. O cara sorriu falando que faz sentido sim. Até porque a força equivale nesse mundo e não esse instrumento inútil que elas usam. Quando de repente já tem uma linha no pescoço. Tocando um instrumento alguém pergunta quem disse que os instrumentos são inúteis. Os caras ficam cercados pela energia e desmaiam. O Bai aparece com mais uma inimiga da proporção que se apresenta como Ziling. A Huo reconhece. É aquela mina do abdômen gigante de antes que acho que o desenhista se arrependeu. Porque agora ela fala que tava com uma técnica de pintura. Mas essa é a aparência original. A lua pergunta como ela se libertou. E o Bai bate no ombro dela deixando ela corada e avisando que ele deu uma boa ajudada. E percebeu que o poder dela se adequa a esse lugar. A lua diz que pode aceitar ela ali. Mas é bom que ela solte os caras que já tão passando. Ela toca um instrumento e todo mundo cai no chão desmaiado. Enquanto o Bai fala pra ela pegar mais leve. Ela fica com medo dele punir ela de novo. Hum, o Bai não pune ninguém. Para de mentir, nós conhecemos o garoto. Com isso os caras tem que ser tirados de carrinho do lugar. Enquanto a Lu e o Bai conversavam, um pombo mensageiro chegou. Era um aviso do diretor que eles estavam sendo atacados e precisavam da ajuda de todos. Na frente da academia, um grupo se reunia. Eles eram os antigos donos do lugar onde o departamento de artes agora domina. E com isso, todos eles tão passando por dificuldades. O Heming tenta falar que não tem nada a ver com a escola inteira. Porém, toma um cuspão e um monte de maçã na cara. Os caras dizem que se envolve o departamento de artes e envolve todo mundo dali. Com o Raiva, ele fala que se eles duvidam, eles podem ir até o departamento de artes e descobrir a verdade. Os caras dizem que talvez seja uma boa ideia. Até porque seria mais fácil pra eles atacarem entrando assim. O Heming sabe muito bem. Porém, com o Bai no departamento, pra ele seria perfeito mandar eles pra lá. Já no departamento de artes, os caras tão só pensando em atacar as coitadas. Falando que se elas entregassem algumas escravas, não seria um lugar tão ruim. Um cara começa a puxar a camisa de uma, falando que elas devem pagar o preço. Porém, de repente, uma lâmina corta o braço dele. Na hora, o corpo dele é derretido e ele cai sem vida. Os caras não tem ideia de quem fez isso, até que a lâmina volta pra mão do Bai. Que avisa que esse território é dele e é bom eles não pensarem em fazer nada ali. Um dos anciões grita com ele, falando que só vieram pra conversar, então por que ele saiu matando. E o outro xinga a lua, falando que agora sabe porque ela vem rejeitando ele. Claramente, todo mundo tá odiando o pobre Bai. Que ao escutar que o cara queria ser um pretendente, parece dar risada. Ele pergunta pra ela se ela conhece aquele cara e ela diz que só viu ele numa competição da fronteira sul. E depois disso, ele fica vindo aqui na academia. Nos últimos três anos, ele já se declarou pra ela duzentas vezes. O Bai dá risada dele, falando que duzentas vezes é realmente uma persistência voraz. Ele fica com raiva e fala que isso foi no passado. Ele na verdade nem deveria ter proposto nada e agora vai acabar com esse departamento. O Bai ignora e pede desculpas, falando que a irmã mais velha dele, infelizmente, tem padrões mais exigentes. O outro velho tá tendo que segurar o corno que agora ficou bravo. O Bai fala que se eles não vieram pelo departamento, vieram por recursos. O velho diz que esse é o caso, até porque eles mataram vários de seus discípulos nos reinos secretos. A lua diz que não foi eles, e sim o palácio do êxtase. O velho de chifrinho responde que não faz sentido, até porque o êxtase já foi destruído. A lua parece surpresa e o Bai finge estar surpreso, até porque não quer que saibam que ele é tão forte assim. O Bai então dá a ideia de resolver tudo aquilo com uma batalha nobre. O velho de chifrinho xinga ele, mas o cara das duzentas vezes pergunta como seria. O Bai fala que cada um deles enviaria cinco discípulos que teriam que vencer três lutas na arena de batalhas. O velho de chifre fala pra tomar cuidado que o Bai Lushen tem um discípulo talentoso, porém o duzentas vezes está confiante. E diz que se ele vencer ele vai querer ainda mais recursos do departamento de artes. O Bai fala que não há problema nenhum, ele concorda com todas as condições. O maníaco diz que se o Bai perder ele vai ter que ser castrado então. Porém a lua entra na frente e diz que se recusa a isso. Se quiser castrar o Bai vai ter que matar ela primeiro. O cara diz que se eles estão querendo morrer e viver junto ele vai realizar isso. O Bai fala que tudo bem, já que ele quer matar ela ele vai ter que equilibrar essa aposta. Se ele ganhar ele quer as cabeças dos dois. Explosão no meio da arena e uma das garotas do departamento de artes já perdeu. O pessoal está só comemorando. E o cara avisa o Bai que é melhor ele implorar. Porém claramente ele não parece muito preocupado. O cara fica com raiva que está sendo ignorado mas sabe que ele vai se arrepender quando perder. De repente a lua chega e trouxe a silhuê para lutar. O cara fica todo sorridente e chama a lua. Ela pergunta o que ele quer e ele diz que ela deve saber muito bem que os discípulos dela não são páreos. Então ele vai dar a chance dela recuar. Ela ignora falando que os discípulos dela não são mais fracos. E vai falar com o Bai deixando o trouxa para trás. Nisso mais um ataque varre a arena. Destruindo a camada superior a pele que cobria a Huo. Ela diz que ele é um pervertido e dá para perceber que ele atacou diretamente a esse ponto. O cara fala que a arma dele é espiritual e é bom ela desistir senão ele vai continuar com esses ataques. Ela invoca a flauta falando que está na hora de jogar sério. Na hora a espada dele murcha. Ele fica se perguntando o que desgraça ela fez. Ela avisa que todos eles são mesmo sem valores. E com uma nota explode a arena tacando o cara para trás. O pessoal no palco fica impressionado. E ele se levanta se perguntando se o tesouro dele vai ficar assim para sempre. O 200 vezes está com raiva querendo saber porque ela carrega algo tão valioso. O Bai dá risada e fala que ele também entrega uma se ele se ajoelhar e implorar. O chifrinho fala para o cara se acalmar que está perdendo a cabeça. E fala para o garoto que não importa o quão bom seja a arma de alguém desde que ela não tenha poder para usá-la. E que a seita dele tem alguém que é especializada em lutar contra as mulheres. Os caras no palco sentem um cheiro de pura feze vindo. O cara vem literalmente podre. E a Uo se pergunta quem é o nojento. Ele se aproxima e chama o nome dela. Se apresentando como Li Haisheng e falando que espera que ela o guie. Ela diz que vai ser impossível até porque o nariz dela está coçando. O Bai fala para ela subir ali e descansar e deixar que a irmã dela cuida daquilo. Ela não queria mais sai. A mestra dela diz para ela ser obediente e vestir umas roupas. O fedido diz que não importa contra quem ele vai lutar. A Yunxi se apresenta e diz que espera uma boa luta. Porém de repente o cara parte para cima. Ele dá um soco só que ela consegue se defender. O único problema é que espalha aquele cheiro e no palco está todo mundo desmaiando. O Heming entra e fala que é melhor o Bai lutar logo. Senão o departamento de artes vai ser destruído. O cara do leque saca uma bolsinha e diz que aquilo vai melhorar o cheiro. E explica que esse cheiro do cara é porque ele se fortaleceu de uma forma errada e é algo que não pode ser revertido. É chamado de energia fedida. Um deles explica que para cultivar isso você precisa ficar no esterco por muito tempo. O chefe fala que nunca imaginou que o cara teria coragem porém ele ficou 15 anos fazendo isso. Vendo a conversa dos dois o Bai pensa que se eles conseguissem dar um banho no cara isso seria bom. A Huo diz que vai ser perigoso. Ela ficou um minuto lá contra o cara e a consciência dela quase foi destruída. Foi nessa hora que a Xinhui mandou um ataque d'água que passou por ele. Submerso ele falou que o mau cheiro jamais seria removido só com algo simples. Porém de repente ele começou a girar e o negócio se espalhou em todo mundo. A Xinhui estava se protegendo mas percebeu que não estava sendo o suficiente. E os outros mestres queriam parar com aquilo agora. A Lu falou para o Baiuxen que era melhor admitir a derrota nessa partida. Ele disse que realmente a garota estava em uma posição difícil e avisou a Liyue que agora era a vez dela. O Heming falou que as garotas do departamento de artes realmente eram uma vergonha, um bando de atriz. Bem nessa hora o Baiuxen cancelou a defesa dele e fez o Troshenguli esterco. Ele vomitou e quis retalhar atacando ele mas logo foi imobilizado pelo outro instrutor. Eles iam começar a brigar quando notaram algo. A Silhui tinha atacado um trovão no cara falando que não vale a pena lutar com o pedido. O das 200 ofertas disse que era bom mudar a pessoa porém o chefe disse que ele não tinha morrido. Ele falou que era impossível é só ver como queimado ele estava. Mas aí eles notaram que ele tinha usado o raio para modificar o próprio corpo. O Anxiang falou que ele estava tornando o corpo dele em algo imaculado e era melhor parar com aquilo. Ou ao menos a Silhui deveria aproveitar a chance para acabar com ele, porém ela dava a parada. Ele não entendeu, ao invés de finalizar ela sentou e começou a praticar. Ele foi xingar o Baiuxen que não parecia estar nem aí para nada. O chefe avisa que é para eles não ficarem com medo. Quando eles perderem todos ali praticarão o Dao pedido. O Anxiang estranhamente parecia animado e falou que colocaria todo mundo para praticar isso. A Lua foi falar para o Baiuxen que a Silhui estava se arriscando muito. Porém ele só respondeu que se ela fez aquilo é porque está confiante. Até porque comparado àquele cara, a discípula dele é muito mais poderosa. De repente o Fidido explodiu na arena avisando que agora ele estava invencível. E hoje ele faria uma privilegiada como ela entender a diferença entre eles. Ele estava todo bombado e limpo se achando. Porém ela só apontou para as pernas dele que ainda não tinha evoluído. Ele se perguntou porque a evolução dele estava incompleta. Ela disse para chamar o próximo logo porque era impossível que ele vencesse ela daquela forma. Todo mundo ali entendeu que era verdade. O Hemingui foi criticar a Silhui por ser fraca até tomar lhe uma na cabeça da Lua. Porém o Anxiang falou para ele se acalmar até porque não tinha acabado. O Fidido estava enlouquecendo falando que queria se tornar um imortal. A Silhui falou que era melhor ele parar ou iria enlouquecer nesse caminho. Porém ele já estava ficando gigante bombado. Falando que esse corpo evoluiria até onde ele quisesse. Pulou na direção dela e deu-lhe um like nesse vídeo, molecada. E vocês se lembram que capítulo passado terminou quando a Silhui estava lutando contra aquele Fidido. O cara tinha acabado de se transformar e estava bombadão perguntando se agora ela estava com medo. Vendo que o cara não tinha se transformado por completo, ela falou que aquela luta não fazia sentido. O pessoal na plateia pensou que pelo visto o Fidido realmente não ia vencer. E o Hemingui ficou falando que eram dois inúteis no campo de batalha. A Yunhuo fez um gesto amigável e ele foi xingar ela perguntando como tinha coragem de fazer algo assim para o sênior. Mas logo tomou mais uma na cabeça. E a Lua avisou que se ele falasse algo assim de novo ela teria que quebrar as regras. O Anxingui falou para o Hemingui se acalmar e se concentrar na competição. Que o cara ia vencer. No meio o cara do cultivo fedorento estava repetindo para si mesmo que iria se tornar um imortal. Porém a Silhui avisou que se ele não parasse iria perder o controle. Ele começou a dizer que aquilo era culpa dela e pulou na direção para dar um soco. Porém com a lâmina da Lua ela só deu um ataque espiritual do relâmpago da luz da Lua. Na hora o coitado caiu no chão arrebentado. Ele não queria aceitar a derrota sim mas já era. O mestre chegou ao lado e falou que não adiantava mais lutar. E avisou que a partir de hoje ele não mais era um discípulo da seita de Recham. O fedido ficou implorando dizer o que ele voltaria e ficaria quanto tempo necessário dentro do estrume. Porém o chefe avisou que a hora dele já tinha passado e deu-lhe uma bicuda para fora da arena. Um tempo depois ele estava andando pela floresta acabado. Ele caiu no chão se perguntando o que ele fez de errado. Por que ele não conseguia cultivar e por que o mundo era tão injusto. Logo colapsou no chão e desmaiou. Alguém se aproximou e perguntou se ele queria vingança. Dava para ver que era o Bai fazendo alguma coisa. O que ele recebeu foi um talismã de três estrelas do rejuvenescimento. E logo percebeu que todas as feridas dele tinham desaparecido. O Bai falou que ele não só curou como além disso consegue entregar um corpo fortalecido se ele quiser vingança. O fedido estava animado mas ele queria saber o porquê o Bai estava ajudando. O Bai disse que é porque ele sente que os dois são similares. Já que ele também já foi abandonado pelos outros. O cara respondeu que isso era impossível. Até porque o Bai era alguém que tinha recebido um presente dos deuses. O Bai falou que ele acredita no que quiser. Porém ele está indo embora e se ele quiser vingança é bom ninguém saber que ele esteve ali. De punhos cerrados ele sabia que querendo ou não essa era a única solução que ele tinha. Então pediu por favor para o professor Bai. De joelhos dizia que ele, Hai Sheng estava disposto a seguir qualquer instrução. O Bai falou que pelo visto ele valia a pena ensinar. O cara na hora perguntou quando eles iriam começar e o Bai disse para ele tirar a carça. O cara sem jeito falou que não imaginava que o instrutor Bai cobrava esse preço. Mas o Bai só perguntou do que ele estava falando e mandou tirar logo. O cara pelo visto faz tudo pelo poder porque ele disse que tudo bem era a primeira vez dele. E só pediu para o Bai ser um pouco gentil. Na hora o Bai começou a pisotear ele perguntando o que ele estava pensando. Avisando que isso era só para checar a saúde dele e se ele pensasse alguma coisa assim de novo ele seria castrado. O cara continuava gracioso dizendo que ele entendeu agora mas ele vai tirar a carça. O Bai se agachou e ficou analisando. Tampou o nariz e falou para o cara subir logo isso de novo. E avisou que seria doloroso. E estranhamente o tal do Hai Sheng começou a falar que aquele poder espiritual estava preenchendo ele. O Bai falou que se ele ficar gritando esses negócios vai ser morto. Enquanto isso no departamento de arte estava rolando uma luta de altíssimo respeito. A garota de cabelo vermelho chamada Zuli mandou a Siluê desistir porque ela tinha um ranking muito mais baixo. Porém a Siluê disse que ela era uma sem vergonha por ter um ranking tão acima e mesmo assim querer competir contra ela. A garota disse que faria qualquer coisa para vencer. E ativou uma formação chamada de Nono Palácio. Na hora um monte de dragão verde foi na direção da Siluê. Todo mundo pensava que aquela luta era unilateral. Enquanto a lua se perguntava cadê o Bai. O Haming falou que logo que ele visse a Siluê derrotada ele morreria junto com ela. Mas ela respondeu que nem que tivesse que vender o pé para o corpo deixaria algo acontecer com a discípula do Bai. Nessa hora nosso garoto apareceu falando para ela não dizer algo tão devastador. Óbvio que não sem fazer uma pedra cair na cabeça de um cara que estava querendo falar com a lua. E disse que desde que a Siluê não se rendesse ninguém saberia o resultado. Porém o Haming avisou que a formação que a garota Zulia usou era extremamente perigosa. O Bai disse que estava tudo bem. A Siluê tinha potencial e sabia como lidar com aquilo. Por mais que a roupa dela estivesse sofrendo ataques intensos. Ele tinha a confiança que ela conseguiria. A Siluê admitiu que a garota era forte enquanto invocava a lua dela. Porém de repente ela parecia estar restaurada de novo dizendo que era uma pena isso. A tal da Zulia achou estranho se perguntando como que ela parecia não ser afetada. Mas agora a Siluê estava confiante e passou por cima dela. Em um segundo já estava nas costas e a garota não sabia o que aconteceu. A Siluê cortou toda a formação dela e mandou ela tentar alguma coisa diferente. A Zulia disse então que estava na hora de usar isso invocando uma aura roxa. Uma formação chamada de Mil Almas. O Haming ficou assustado e até o Anxiang disse que aquilo estava ficando perigoso. A lua reconheceu aquela como sendo uma formação dos hereges. Porém os caras da seita da Zulia disse que ninguém poderia jogar o que eles usam. Ela respondeu que eles eram sem vergonha. E disse pro Bai que ele tinha que salvar a Siluê. Porém o Bai parecia tranquilo e falou que as coisas só estavam começando. Aquilo deixou a lua assustada e o pessoal achava estranho ele estar tão calmo. Já na batalha a Zulia dizia que não importava que ela fosse boa em quebrar formações. Já que esse tipo de criatura ela não conhecia. A Siluê estava sendo agarrada por um monstro deformado com uma mão gigante. E na hora a Zulia deu uma ordem pra que o corpo dela fosse quebrado. Todo mundo se assustou enquanto o Bai sorria. Na hora ela perdeu 15% do corpo dela e os outros 80% caiu no chão. Vendo a cabeça chorando sangue todo mundo tinha certeza que ela morreu. Os caras começaram a rir e falaram que com certeza valeria muito aproveitar a lua. Que já estava enlouquecendo até porque não era pra ser uma competição de vida ou morte. O Bai falou pra se acalmar e disse que ainda não estava na hora de agir. Ela ia falar do discípulo mas ele disse que a competição não tinha acabado. A Zulia se aproximou da cabeça dizendo que achava que a garota tinha algum tipo de poder. Mas no final das contas era só uma ovelha em pele de lobo. De repente um casulo apareceu nas costas da Zulia. E a Siluê apareceu mas não posso mostrar. A Zulia falou que isso era impossível. A cabeça dela estava logo ali. Porém no chão tinha virado um pedaço de gelo. A garota perguntou como ela estava usando poderes demoníacos. Mas a Siluê disse que eram só poderes fantasmagóricos. A Zulia começou a pensar que aquela menina era muito assustadora e ela teria que parar ela. O que ela não viu é que a lâmina da lua já estava nas costas e pegou bem do lado. A Siluê tacou-lhe ela na parede. Agora estava até com as roupas da Slim. A Zulia estava estourada na parede. E a Siluê estava ficando mais larga a cada segundo. O que está acontecendo com a guerreira? Ela tinha comido um item que a Slim tinha entregado para ela que fazia esse efeito de substituição. Já o pessoal na plateia achava impossível. Eles começaram a falar que de alguma forma ela trapaceou porque era impossível vencer alguém tão mais forte. O Bai disse que tanto faz. Agora que o resultado já saiu eles deviam fazer o que prometeram. Os caras perguntaram se o Bai realmente iria matá-los. Ele não sabia quem eles eram. Mas o protagonista ignorou e perguntou se ele teria que matar ou os caras fariam isso. O cara respondeu que pelo visto ele o obrigou. E na hora explodiu ativando uma maldição de parasitas. O pessoal logo percebeu que ele estava escondendo todo o poder que tinha. E vendo ele transformado sabiam que mesmo juntos eles não venceriam. Ele então voou na direção do Bai mandando ele morrer. Do nada a lua jogou ele para o lado falando para ele ser cuidadoso. Com isso o shampoo foi explodido e ela agradeceu. O Bai falou que ela não precisava apertar com tanta força. Enquanto o incapetado estava perdendo a cabeça por ele ter sobrevivido. Nosso garoto sorriu perguntando para o capiroto porque ele estava tão bravo. Ele desapareceu num vulto e já tinha uma mão gigante do Saitama na cara. Um soco explodiu a arena inteira e os trouxas ficaram tudo sem acreditar. O cara estava caído no chão se tremendo enquanto o Bai falou que morreu por um soco era patético. Olhou para o outro que já se ajoelhou pedindo perdão dizendo que ele só queria continuar vivo. O Bai então saiu dizendo que tinha gente já caçando a cabeça dela então ele não está nem aí. Vendo que a lua estava segurando até agora o clone dele ele falou que ela podia ficar. Ela abraçou o Baizinho de terra dizendo que essa era a compensação. Enquanto o Ancian estava sem acreditar que o Bai venceu com um soco. Agora eles perceberam que se ferraram porque o Bai vai pegar no pé deles. Na hora começaram embora todo mundo perguntou para que tanta pressa. Porém todo mundo na seita tinha certeza que o Bai recuperou os antigos poderes. Vendo ele de longe tinham certeza que isso era algo bom. Ele fez um carinho na Silhouette e disse que queria um Baizinho de barro também. Ele perguntou para que ela queria que falou que tinha os próprios planos. Enquanto isso nas ruínas do Palácio do Éxtase um pessoal chegou e se perguntou porque estava tudo destruído ali. Eles foram para investigar só que vendo a cratera não tinham ideia da força de quem passou ali. De repente as nuvens se abriram e eles perguntaram o que era aquilo. Os olhos pareciam estar entrando em algum tipo de transe e eles achavam que era o grande Dao. Até o amuleto de proteção que a garota carregava quebrou. Os dois caras que não tinham proteção estavam se mutilando e ela se perguntando o que era aquilo. Vendo que o tesouro da aliança tinha quebrado não dava para ter ideia do que estava para sair dali. E do meio da luz a demônia que antigamente dominava o corpo da Silhouette apareceu. Dizendo que era uma pena que não permitiram que ela acendesse. Enquanto o chão era destruído a garota usava um talismã para avisar a aliança. Depois de puxar a energia do chão a demônia falou que finalmente encontrou após tantos anos. A melhor amiga dela a Man Man. Já na montanha Dubai ele estava cortando as árvores quando o sistema apareceu. Avisando que incidentes estavam chegando até ele. E que para garantir a segurança dele o máximo de energia que ele poderia usar seria restrita. Além disso se não fosse uma circunstância especial não era para usar o machado ou para nada além de cortar madeira. O Bailushen percebeu que estava sendo observado pelos deuses daquele mundo. E perguntou quanto de energia ele poderia usar agora que estava restrito. O sistema avisou que para não chamar atenção somente 10%. Ele sabia que nesse caso ele estava mais ou menos com a força do mestre da academia. O Bailushen reclamou falando que agora que ele estava fraco ele precisava de alguma compensação. E o sistema entregou para ele uma boneca explosiva. Ele ficou com raiva e perguntou como que isso pode ser chamado de arma. O negócio estava começando a brilhar. Mas a gente muda lá para as saunas. Onde as garotas estavam dizendo que o mestre era muito generoso por ter dado tantas pílulas para as discípulas. Segurando em mãos ela falava que aquilo ali forçava alguém a avançar 3 níveis automaticamente. Porém a Siue queria que o pai ajudasse ela a fazer essa evolução. A mamãe explicou que essa pílula precisava do contato físico e talvez por isso que ele preferiu evitar. Depois que ela consumiu ela disse que estava muito bem. Não estava difícil de usar isso não. Até que sentiu uma energia elétrica e avisou que tinha algo errado. A mamãe falou para ela se acalmar que nada de errado aconteceria. E com isso a energia das duas começou a colidir. A Siue ficou lá sofrendo. Enquanto de longe as outras garotas tinham percebido que ela evoluiu. O sistema vendo Bailushen enterrar o presente falou para ele testar pelo menos. Porém aqueles raios pareciam estranhos para o Bailushen. Até a mamãe se perguntava que aura era aquela. O Bailushen vendo a montanha sendo envelopada por uma luz dourada achava aquilo muito sinistro. Foi aí que ele viu que a barreira tinha sido quebrada por um dos raios. Ele sabia que era bem na direção que a Siue amamantava. Todo mundo nas montanhas estava sendo espancada pelos raios. E o Bailushen falou que sabia que ela estava ali então era para aparecer. No meio das nuvens a demônia apareceu e ao ver o Bailushen disse que ele era interessante. Ele perguntou quem ela era e por que estava atacando a discípula. A demônia falou que ele era um mestre incrível por estar protegendo todo mundo de uma imortal. E escutando isso o Bai perguntou se ela era a pessoa relacionada a mamã. A psicopata ficou rindo lá em cima. Falando que pelo visto a mamã ainda se lembra dela. Com uma técnica de redução de distância em um segundo ela estava na frente do Bai. Perguntando se a mamã estava bem. Dando um corte o Bai disse que sim só que agora ela era um cadáver imortal. A garota apareceu atrás dele dizendo que isso se encaixava muito bem com a mamã. E começou a sorrir falando que elas poderiam ir comer uma carne de dragão todo mundo junta. Só que o Bai falou para ela parar de brincadeira porque ele sabe que ela quer o corpo da Siliuê. A garota avisou que a Siliuê era o centro de um dos corpos que ela possui. E na hora atacou o Bai mandando ele morrer. O ataque cortou a montanha no meio. Porém ele tinha sobrevivido e falou para todo mundo escapar imediatamente. Vendo que o lugar tinha sido partido em dois ele ficou assustado com aquele poder. Lá embaixo as garotas estavam tudo confusas e com medo sem saber quem estava lá em cima. O Bai avisou todo mundo para não dar um passo fora da formação que ele ia cuidar daquilo. Se virou para o sistema avisou que era uma situação especial e mandou entregar o machado. Agora já com ele em mãos ele falou que a situação mudou. Porém até o sistema avisou para ele ser cuidadoso. Usando a velocidade divina ele apareceu na frente dela dizendo que era só uma árvore maior. Os céus explodiram e as garotas pensaram que ele era louco para agir assim contra um imortal. Ele continuou golpeando ela e ativou a manifestação de Shura. Mandando a forma de luz em direção a barreira dela. O ataque atravessou a barreira dela e ela teve que se mostrar dizendo que isso foi doloroso. Sangranto falou que era inacreditável ter um mortal tão forte assim. O sistema avisou o Bai para tomar cuidado que ela ia jogar sério. A demônia quebrou o sistema dele e falou que numa luta contra ela não se pode ficar distraído. O Bai falou que seria como ela deseja então. Ela ativou um brilho no espelho, tacou uns lasers e ele fez uma proteção de Shura. Vendo ele se aproximar ela sabia que ele estava bloqueando o ataque com a formação enquanto avançava no corpo físico. O ataque do machado cortou alguns galhos porém foi bloqueado por outro. Ela gostou da arma e disse que teria que integrar aquilo com a dela. O Bai perguntou porque uma imortal tinha descido até ali pelo corpo de sua discípula. A garota falou que ele não estava errado, ela realmente se tornou uma imortal. Porém, os reinos superiores não eram nada além de muitos pequenos mundos dominados cada um por seu imortal. E aquilo não era o que ela estava querendo. Ela queria encontrar algo além dos céus. Ela queria se tornar o próprio céu e as leis que definem a terra. O Bai respondeu que isso era muita garância. Pulou na direção e mandou ela voltar para o reino sagrado. O ataque dele fez uma rachadura no espaço. Confusa, ela não tinha ideia de como ele fez aquilo. O Bai pegou ela pela roupa e jogou para fora daquele planeta. Porém, antes da rachadura ser desfeita, ela apareceu de novo. Dizendo que ele não era o único que sabia abrir o espaço. E não seria ele que a impediria de se tornar o próprio céu. O sistema avisou que a Kaixu tinha danificado a conexão com o mundo divino. E agora o mesmo era conectado ao reino mortal. Dos reinos superiores, começou a cair um líquido esquisito. Tudo que ele tocava era consumido e ninguém tinha ideia do que aquilo era. Os raios continuavam caindo. E a única coisa que os parava era o bailo cheio no meio de tudo. Ele não entendia por que tudo estava destruído e queria saber o que ela tinha feito lá em cima. O sistema avisou que o reino mortal estava sendo invadido e logo seria destruído. Enquanto a Kaixu estava adorando, dizendo que finalmente ela se tornaria parte dos céus. Com as mãos na direção do bailo Shen, perguntou como ele venceria o próprio céu. O olho dele estava brilhando enquanto era cercado. De dentro da formação, ele ativou um talismã divino e logo o destruiu. Os restos daquilo choveram pela montanha inteira. Foi aí que o conteúdo desconhecido começou a sair do chão também e atacar todo mundo. Até que um dos raios passou e acabou com a Islin. A mamãe avisou que elas tinham que sair dali urgente ou todas iam morrer. Só o Bai conseguiria lutar contra aquilo. E em falar nele, estava adorado um giga chedi. Porém, o sistema avisou que ele estava passando do limite permitido de poder que ele deveria usar. Ele ignorou e falou que ensinaria para ela o que é o poder dos céus. E ainda em direção, falou que cortaria a própria divindade. A Kaixu falou que era impossível ter alguém tão forte no reino mortal. Se desfazendo, ela percebeu que ele tinha o machado da criação. E disse que pelo jeito nunca teve chance. Vendo ela sumir, o Bai pensou que essa era maluca. Talvez todo mundo que seguisse o caminho da imortalidade ficasse assim. Vendo o machado se desfazer, ele disse que hoje ele trabalhou duro. Com isso, a luz dourada choveu. E todo mundo percebeu que finalmente estava acabado. Estranhamente, a Silhuê parecia estar mal dizendo que não aguentava mais. A mamãe chamou por todo mundo falando que tinha alguma coisa errada com o corpo dela. E o Bai se aproximou perguntando o que tinha acontecido. Ele falou pra deixar ele ver e a Silhuê pediu ajuda. As garotas acharam que com o Bai ele não tinha problema. Mas ele avisou que o problema é que ela tinha perdido a parte final do processo de evolução. Eles precisariam de alguém que tinha sido punido recentemente pelo Trovão dos Céus pra conseguir terminar o processo dela. A S-Link que tinha sido frita falou que realmente precisariam achar alguém. Mas logo percebeu que estava todo mundo encarando ela. Com isso, usaram o que tinha de raio dela pra atingir a Silhuê. Que um tempo depois acordou, percebendo que finalmente tinha completado o núcleo dourado. Ela perguntou aonde eles conseguiram o raio e ele disse que ela tinha sido sortuda. Enquanto a Slim estava mais uma vez detonada no chão. Ele falou pra elas tomarem cuidado que por enquanto ele ia ficar reconstruindo o pico. Enquanto isso, em seu próprio reino superior, a Kaiju dizia que logo logo ela estaria de volta. O Bailogen agora estava falido e precisando de dinheiro pra reconstruir tudo. Enquanto o sistema falava que ele tinha que ir pra um lugar específico receber os novos discípulos. Ele ficou curioso e perguntou que barrinha azul era essa no sistema. Que avisou que era quanto tempo faltava pra nova discípula morrer. Enquanto isso, as garotas estavam subindo umas barracas pra dormir. Até que o passarinho do Bai chegou e avisou pra elas irem até o portão de teleporte. Na frente do teleporte, o Bai avisava que eles iriam em busca da nova Júnior. Enquanto isso, na cidade de Wulink, uns caras de capuz perguntavam se tudo estava pronto e um cara respondeu que sim. Ele avisou pros guardas abrirem a formação. Os de capuz entrou e avisou que se eles conseguissem parar aquela pessoa, eles receberiam as recompensas. Na porta ele disse que assim que aquela aliança imortal chegasse, essas bestas receberiam justiça. O cabeça da família Liu disse que um assassino estava na cidade e então ele não podia deixá-la ir. Uma garota começou a tirar o capuz falando que teve que quebrar o casamento porque os pais não deixariam. O nome da garota era Nalan Duoduo, que chorou falando pro tio que ela conseguia lutar sozinha. O tio falou pra ela não fazer idiotice porque os pais dela confiavam nele. Bem nessa hora, alguém pisou do lado falando que eles subestimaram o palácio das paras de sangue. Segurando os guardas mortos, eles disseram que as informações tinham vazado. Chorando, o tio disse que a família dele já tinha perdido 163 membros, então por que eles não paravam? O cara já apareceu do lado falando que era porque o mestre do palácio queria isso. Antes de morrer, o tio falou pra Duoduo correr e foi explodido. Enquanto isso, no céu, Zou baitava com seu tapete tunado. A tal da Duoduo apareceu na foto do sistema e mostrou que foi ela que quebrou o casamento com o tal de Xiaoping. Isso porque, uma vez ainda criança, ele enlouqueceu. Por considerar a quebra da promessa de casamento uma humilhação, o tal do Xiaoping começou a massacrar toda a família Nalan. O sistema disse que essa era a informação e o Bai achou a história muito comum. Porém, na hora, o sistema ficou vermelho avisando que ela estava prestes a morrer. Com isso, o Bai acelerou e eles sumiram daquele lugar. Na frente da Duoduo, eles avisavam pra ela voltar pro palácio de sangue e nada ia acontecer. Porém, se ela insistisse, todos os familiares dela que estão naquele lugar também morreriam. A garota respondeu que se eles fossem poupados, ela então iria com eles. O cara pôs a mão no ombro e falou que quando ela voltasse, seria muito bem tratada. Porém, um deles lançou algo contra a família dela e o outro bateu na barriga. Caída, ela disse que eles eram uns mentirosos e avisou que lutaria com eles até morrer. Porém, logo percebeu que tinha algo de errado com o poder espiritual. Ela caiu no chão e o loirinho falou que tinha avisado. Agora, com ela completamente selada, eles evitariam qualquer imprevisto. Com isso, então, os caras começaram a ir embora, falando que a recompensa ia ser boa. Porém, notaram alguma energia vindo dos céus que explodiu na frente deles. O loiro perguntou quem tinha coragem de ir contra o palácio do sangue. Óbvio que era o Bai que avisou pra colocar a garota nos ombros no chão. E avisou que ao menos a morte deles não seria dolorosa. Mais uma vez, os caras avisaram que eles eram do palácio do sangue e perguntou se ele iria roubar, que confirmou. Só fez um sinal com o dedo e roubou o corpo da Duoduo. O cara tentou intensificar o selo, porém o Bai só fechou a mão e destruiu o que o cara tava fazendo. Mais uma vez, ele insistiu. E o Bai perguntou se ele realmente queria competir pra ver quem era mais forte. Com isso, o selo foi destruído e o cara ficou desacreditado. O Bai resgatou ela no céu e avisou pras discípulas cuidarem daqueles caras. Elas disseram que entenderam e ele sumiu. Os loucos da espada do sangue faz de usar o nome e começaram a invocar uma. Mandou um corte de sangue que a Sirue facilmente se esquivou. Porém, ele usou uma arte de explosão que o poder seguiu ela. Vendo aquilo, a Essilin sabia que não tinha como escapar. Cada gota de sangue tinha se transformado num clone e ele só precisava que um fugisse pra ele conseguir passar a informação. Porém, a Essilin tinha esticado a teia e eles foram presos e despedaçados. A armadilha que tinha cercado a Sirue já tinha sido destruída por ela e ela só chamou pelo nome da arma. O chão começou a se quebrar e os caras perguntaram como alguém de nível tão baixo tinha tanto poder. Na hora passou uma luz e eles foram arrebentados. Enquanto o Bai passava energia pra nova discípula, ela sofreu e acordou com ele perguntando se ela tava se sentindo desconfortável. Na hora ela foi pra dar um tapa no danado que falou pra ela se acalmar. Ele falou que tava só salvando e ela perguntou que tipo de salvação era essa que destruía a roupa. O Bai só falou pra ela parar de se mover que ele tava quase terminando. Ela então perguntou quem ele era e por que tava ajudando. O Bai disse que tinha terminado e falou que ele era só o instrutor de talismãs dessa academia. Perguntando se a garota queria virar a discípula dele. Ela reconheceu o nome perguntando se ele era o famoso lixo que deixou o coitado meio sem graça. Ele falou que teria que reparar mais um pouco e ela falou pra ele ser gentil. Um pouco depois as discípulas tinham trazido os caras. A Duoduo ficou impressionada até porque ela tinha sido derrotada facilmente. A primeira coisa que a Sirue falou pra Duoduo era pra tirar os olhos do Bai dela. E se virou dizendo que ela era uma sortuda por ter a chance de virar uma discípula dele. A garota achou incomum por que tanta gente forte seguia alguém que era conhecido como um lixo. Chegando a conclusão que era impossível e se lembrando do tal do Xiaoping, ela foi até o Bai e se ajoelhou pedindo pra ser a nova discípula. O Bai a aceitou e tirou dois livros pra ela. Porém, a Duoduo avisou que sofreu um desvio de energia e não podia mais cultivar. Ele então perguntou se ela queria que ele destruísse o Palácio do Sangue. E ela bateu a cabeça agradecendo. Mas nosso garoto questionou se ela realmente acreditava que o ódio sumiria junto com o Palácio. E disse que a cultivação era sobre a pureza e clareza dos pensamentos. Aquele era o desafio destinado que ela tinha, então ele não poderia resolver. A Dudu parecia enlouquecer, dizendo que o Xiaoping era muito mais forte e tinha mais talento, então ela nunca conseguiria a vingança. O Bai só tacou um talismã de calma nela e falou pra ela primeiro escutar. Com ele por perto, o talento não significava nada e ele mesmo faria com que ela vencesse. Ela parecia não acreditar e ele disse que nunca mentia e aquela seria a primeira lição. Ele entregou algo pra ela que perguntou o que era aquilo. O Bai apontou pros caras do chão e falou pra ela usar o método mais horrível que soubesse pra se livrar daqueles dois. Depois de hesitar por um segundo, a Dudu falou que faria isso. Enquanto isso, no tal Palácio de Sangue. Os discípulos lá estavam curiosos pra saber o que o mestre faria com a Dudu quando ela chegasse. Enquanto um já tinha sido cortado, o outro tava pensando que ia poder aproveitar também. Ele ia se virar pra perguntar por que o cara não falava quando já tinha sido cortado também. Duas garotas extremamente perigosas comentavam que estavam indo matar o tal do Xiaoping. A irmã de cabelo azul chamada Moshi perguntava por que elas estavam se arriscando por causa daquele cara. E a de cabelo rosa chamada Morão falou que ela não tava fazendo isso por causa de um homem. O que ela queria era a marca que permitiria ela acessar a morada secreta. A Moshi falou que elas duas não conseguiriam vencer e a irmã respondeu que é por isso que elas roubaram os talismãs. Com isso, elas estavam motivadas pra ir lá matar o cara. Até que tava tudo tremendo, elas se perguntaram o que que tava acontecendo. Tinha alguém invadindo aquele lugar. Lá nos céus, o Bai tava chegando com o grupo das discípulas. Se jogando, ele avisou que iria ignorar qualquer pessoa abaixo do reino da nascente do Sol. Olhando pra cima, o pessoal do palácio se perguntava quem que tava invadindo. Enquanto o tal do Xiaoping só observava calmamente. Até que uma alma no anel dele falou pra que ele invocasse a marionete de sangue ou seria tarde demais. Ele perguntou pro ancestral quem é que tava chegando que ele temia tanto. O ancestral falou que não sabia como, mas a pessoa tava num estágio baixo de cultivação. O Bai deu um soco que varreu o lugar. Vendo tudo desolado, ele percebeu que tinha usado força demais. Porém, lá embaixo tinha uma aura de sangue e ele percebeu que o alvo ainda tava vivo. As irmãs de alta densidade tava ali por perto ainda. Uma querendo ir matar o Xiaoping que tava vivo e a outra achando muito perigoso. A Mohan disse que não tinha o que temer porque ela tinha um talismã de escape e ela ao menos queria ver o Xiaoping morrer. Com isso, elas ativaram o talismã pra se esconder. E o Bai reconheceu como sendo as irmãs selvagens da família Mo. Porém, ele não ia se importar com elas desde que elas não se envolvessem. Até porque a prioridade era não deixar o Xiaoping escapar. De dentro da maldição, o Xiaoping perguntava pro ancestral quando ele sairia dali. Que respondeu que era impossível. Tudo que eles poderiam fazer era barganhar. Com isso, ele apareceu e perguntou quem o Bai era. Que respondeu o nome dele dizendo que era um instrutor da Academia Kim Hong. A Mohan deu um grito falando que esse era o cara famoso que tinha perdido os poderes. Se lembrando que 10 anos atrás, ele era considerado um gênio. A tal da Mochi já perguntou se a irmã admirava o instrutor Bai. O Xiaoping então perguntou pro Bai porque a Academia tava atacando aquele lugar. Ele respondeu que não era nada sobre a Academia e sim a discípula dele que queria vingança. E estalou os dedos falando que ele sabia muito bem a razão. E avisou que se ele vencesse a discípula dele em um duelo até a morte, deixaria ele escapar. Na hora, a Duoduo apareceu. O Xiaoping a reconheceu e perguntou se ele realmente seria solto se vencesse ela. O Bai disse que sim e o cara avisou que ela ficaria bem machucada. Mas o nosso garoto respondeu que tanto faz, a vingança era dela, então ele não interferiria. O cara começou a rir dizendo que pelo visto ela queria morrer. E avisou pra ela vir pra cima. Hesitante, a Duoduo falou que realmente ia. O Bai falou que é só usar o tesouro que ele deu que não tinha como perder. A Silhuê, por outro lado, parecia preocupada. O Xiaoping tava muitos reinos acima da garota e aquilo ali era basicamente um atestado de morte. O Bai falou pra elas relaxarem que ele não deixaria nada acontecer com ela. A Esilin perguntou se ele realmente não faria nada. O Bai se virou pra ela e falou que é óbvio que ela então faria alguma coisa, já que não tá ali de férias. Com isso, a Silhuê chamou pela Duoduo, que já tava imobilizada pelo Xiaoping, falando que era patético ter enviado ela assim. Mas agora, com ela presa, seria humilhada e torturada em frente ao mestre dela. Porém, a Duoduo avisou que quem ia sofrer ia ser ele. E abriu a boca com um talismã do like nesse vídeo, molecada. Eita, rapaz. Meu filho, essa obra é um perigo, meu amigo. Eu tenho que virar o rei da fumaça mesmo. É censura pra cá, tá com a fumaça ali, corta isso aqui. A história é boa, mas os caras se empolgam até demais, assim. Vamos pegar um pouco, vamos voltar uns níveis aí, por favorzinho. Só que agora que a gente chegou um pouco além da metade da obra, então tem bastante coisa ainda pra vir. Pra você não perder, você ativa o surau. Dale! Põe! 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 Põe!